Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo Informações, entrevistas, debates Tudo pra você ficar por dentro do mundo do esporte a motor Loucos por Automobilismo está entrando no ar Eu chamo o meu grande amigo Edgar de Mello, filho Como vai, Júnior? Eu estou com vontade de ir pra Sibéria, por causa do calor que eu ando fazendo aqui Olha, realmente a pedida não é mais Eu diria que lá está agradável Nessa altura do campeonato, lá deve estar o que, uns 54? Abaixo? Eles estão no verão, lá, o saindo do verão Não, estão chegando perto do verão, é verdade, estão indo Estão indo pro inverno agora Nós estamos indo pro verão, nós estamos indo pro... Ah, exatamente, por isso que está 52, se não estaria 152 Que horror, hein? Não, mas agora até que vai dar uma melhorada Hoje melhorou, né? Vai, vai, já está mais fresquinho Mas ontem, rapaz, parecia que estava no deserto E não tem onde você ficar, né? Não sei o que fazer Não, não, onde você vai ter aquele bafo quente que é campeão É isso mesmo Agora, Júnior, semaninha agitada essa, hein? Nossa, notícias pra lá e pra cá Bem agitada Dom Fernando jogando um VUC De excrementos no ventilador VUC, né? Veículo urbano de carga No ventilador Tá, tá Jogou um VUC Não, declarou guerra, né, meu? Exatamente, sabe? Mas assim, não E agora, imagina Entre pitos e conversas de bastidor Aí eu vou pôr no Twitter Não, não põe, cancela o Twitter Aí vem o outro Vem o Luca Bota pano quente Aí vem domingo Ô, louco Deve estar um tiroteio naquela Ferrari Né? E o Felipe só ouvindo É verdade, né? O Felipe passou tanto tempo no meio do tiroteio O Felipe só ouvindo E... Felipe, o que você acha? Eu acho que temos que continuar lutando E vamos para a classificação Vamos com o DSR mais agressivo Para tentar melhorar E ele só ama a dele E Dom Fernando Chumbo no pet frio Chumbo do grosso Né? Até porque É uma questão até interessante, né? Porque quando vira essa coisa Por exemplo Estamos lutando contra o Edgar Newey Aí entra como uma opção, né, Júnior? Porque projetista bom Tem vários aí, né? Você concorda comigo? Tem os cabeça de bago Mas também tem muito projetista bom Vê o Roddy Barney Ué, chega com uma grana boa Que você traz o cara de volta É Ah, o cara não quer Mas põe uma grana boa Que você vê se o cara não vem mais um aninho Vem E outra Por que ele não pode fazer de lá? O seu John Barnard Quando a Ferrari contratou A sede era na Inglaterra E você pensa que ele foi para a Itália? Mas de jeito nenhum Se for na Inglaterra, né? Ele montou uma empresa lá na Inglaterra Uma subsidiária Tá certo? Então, assim Coincidentemente O seu Adrian Newell É um cara que está correndo atrás Em que pese Não obstante A perseguição Brutal Desavergonhada Da FIA Que agora também A coisa já está tomando Assim, conotações absurdas Né, Júnior? Tá bom Vamos Vamos observar a letra Ao seu pé Mas não precisa ir na unha encravada Eu acho que se eles ganharem essa Que é o que provavelmente vai acontecer Eu estou contigo Já sei o que você vai falar Eu fechei contigo Os caras vêm com as quatro patas Porque aí tem que fazer o seguinte Tem que proibir o Weber E o Vettel de correr em Austin Tem que arrumar uma suspensão para os dois Para eles puxarem os dois da Toro Rosso Paguei Eles têm que fazer alguma coisa Porque não adianta O cara tem um recurso Que outros engenheiros provavelmente não tem Porque eu até acredito que exista um nível Claro que o cara é um gênio Por quê? Porque ele tem tido os meios Que o seu O dono da Red Bull dá para ele Para ele usar a criatividade dele Ele entender o carro da maneira dele Porque ele fez o carro E o Vettel sabe guiar o carro dele, ué Então, nessas confluências de coisas E é claro Quando você dá uma declaração dessa Como o Alonso deu Lógico que o outro ia espernear Porque a seta foi direcionada na orelha do outro Tá certo? Porque ele faz E manda asa Manda defletor Manda isso Manda pneu Manda roda Manda DSR Nada funciona No fim você vê Os caras estão usando no carro Ainda coisa desde maio E tanto está na base do apelo O que aconteceu na última corrida? Só o Alonso tinha evoluções O Felipe correu com coisa velha no carro Fundo antigo Asa antiga Porque não tem dois Há quanto tempo a gente fala que não tem? Não, mas a Fórmula 1 tem muito dinheiro Mas não é assim Custa muito caro essas peças Não é só custar caro Nem sabe nem se vai dar certo Você não sabe se vai funcionar Pra mandar fazer por atacar E por na 25 de março pra vender Então Não dá, Júnior E aí E aí começaram a pipocar as coisas Aí veio o Luca Apaga o incêndio Entendeu? Não, veja bem Precisa cobrar Pra motivar o espírito da equipe O pet frágil deve estar Pelas tampas Entendeu? E aí o que acontece? Se o cara perdeu tesão De você chegar a uma conclusão quieto E achar que vai funcionar Mas agora não vai funcionar mais Acabou, Júnior Acabou Acabou É o cara que tem a faca e o queijo na mão Não adianta ter três mecânicos do lado dele Olhando pra ele Que vão gritar Shazam, né? Quem faz o desenho é o outro Então, essas coisas eu acho que trazem muito burburinho pra equipe Num final de campeonato complicado Os caras na jogada Eles estão fazendo exatamente o que eles precisam fazer, Júnior Ficar perto da Red Bull Ficar perto Você viu assim como deu problema O Alonso falou isso hoje O Alonso falou isso hoje Tem que pressionar Ficar pertinho É aquilo que nós falamos no outro programa Dá uma de button Vai perto Se o cara dá uma errada Você tá junto Então, deu problema no Kers Foi no Weber Mas podia ser no Vettel É igual Lógico Como você vai saber? Então, eles vão ter que passar por esse processo De ter que trocar esse alternador? Eles estão com muito medo Porque eles estão com as calças na mão O tendão de aqueles ali é o alternador E agora, esse novo O alternador Pifar já era Zero pontos Zero pontos Que simplesmente para onde tiver Como está, fica Certo? Então, eu acho que Assim, hora desnecessária Não precisava esse tipo de tumulto Sai quieto Eles estão fazendo o que dá para fazer Eles sabem que o carro Eles, melhor do que ninguém Júnior, sabem Que eles estão fazendo Tampando Estão fazendo remendo nesse carro Desde o começo do campeonato Júnior Quando sentiram que o projeto Tinha andado errado Mas, o Edgar Sabe quando eu acho Que começou essa guerra Interna na Ferrari? Eu acho que a culpa disso É do Montezemolo Sim Porque ele é o agitador maior Ele começou com isso aí E quando ele mandou escrever lá Quando renovou com o Felipe Massa Que a Ferrari faz o que ela quer E não o que o companheiro O que o Alonso quer É o que o Alonso quer E o espanhol não digeriu aquela paella Não, não digeriu mesmo Porque na hora que ele foi Na hora que foi descer o camarão Desceu a casca E não passou na garganta Ele ficou puto com aquilo Entendeu? Você viu que depois daquilo Voaram setas pra todo lado Pra todo lado O Montezemolo falou Primeiro ele precisa ganhar um campeonato Pra depois ele dar palpite Não foi que ele falou isso? Então Aí, Júnior Conhecendo o meio como você conhece Você começa a fazer picadinho Dessas declarações Vai picando Coloca na tábua E vem com uma faca afiada E vai fazendo picadinho Isso te remete A tantas elucubrações A tantas conjecturas Que lá atrás Que na realidade Por exemplo O botão é um cara Que a gente torce muito Por ele Eu não canso de dizer E repetiria o botão Na minha equipe Tá certo? Não Só que Serginho vai ter que mostrar Muito serviço O ano que vem Ah, muito Porque se não Voa o botão E quem assume Em se tratando De Ron Dennis Do outro lado Quem ele vai buscar E esse aqui Com o sapo entalado Ou a paeja entalada Na garganta Você acha que ele não vai? Ele volta correndo Porque pra isso Luiz Amilde já deixou O lugar vago É, lógico Acabou o problema A um na McLaren A McLaren volta A ser uma grande equipe Tanto é que Se o seu Serginho Começar Que até É um novo Vamos investir De repente O menino vira um meteoro Mas caso dá errado O botão é o melhor Número 2 do mundo O botão é o Stefan Johansson Hoje em dia Todo mundo quer Não quebra Não bate Não destrói Tá na jogada Bobeou Ele ganha Tá certo? Lógico Então é uma conta Que não tá tão longe De você fazer Ah, mas é uma conjectura É, mas na Fórmula 1 Eu sou obrigado a fazer tudo Aí vai o Vettel Pra Ferrari Ah, viu como uma porta Abre a outra E todos se encontram Na pista Em carros diferentes Só que você leu A coluna do Lito? Sim, sim É a primeira Que eu fico esperando sair Você viu o que ele falou Que o Vettel falou Bom, vai eu E o Adrian Newey, né? Exato Sim, mas isso era óbvio Nós comentamos isso aqui Um mês antes Só se ele ir pra lá Só se o Adrian Newey for Você lembra Que nós comentamos Tá aí nos loucos antigos aí É verdade Nós comentamos isso O Vettel só vai pra lá Se o Adrian Newey for E aí a Ferrari vai ter que levar Um caminhão de dinheiro Muito Certo? Muito Então, por quê? Porque isso é uma realidade Vestir os caras do cara Como ele vestiu Nem o Vettel é maluco De sair da Red Bull agora Nem o Vettel é maluco De se arriscar Ah, entra como um desafio Para, mas desafio pra andar lá atrás Obrigado Eu vou com o cara Que sabe fazer carro pra mim Lógico E o seu Adrian Newey Sabe fazer carro pra ele Tanto é que você vê os problemas Porque Até que me prove em contrário O seu Weber Era um grande piloto É Só que tem autos embaixo Que às vezes Ele não entende o carro E é nessa hora Que ele não entende Que aparece a chamada Irregularidade dele Ele não larga bem As voltas dele Às vezes são muito rápidas Daqui a pouco não são E não tem uma explicação A desculpa é pneu Para, troca, põe o pneu novo Ele sai e continua O tempo virando ruim Daqui a pouco Quando o pneu gasta Não, vamos chamar agora Para vir para o box Ele começa a melhorar a volta Tomar a volta Atrás de volta Essa irregularidade É própria de quem está Ainda O carro ainda Oferece surpresas Júnior Eu acho que A minha opinião Mas é só uma opinião Eu acho que é assim Lá na Red Bull Quando Quando Eles acertam o carro Mesmo Quando o carro Fica bom mesmo É o Vettel Que ganha Quando o carro Está mais ou menos Aí o Weber Equilibra a coisa Com ele Exatamente O Weber consegue Equilibrar a coisa Com ele Mas agora que E às vezes até ganha Ganha o carro de Mônaco Onde ele ganhou Ganhou duas ou três corridas Esse ano Ele ganha Quando o carro Não está campeão Onde apareceu o problema No carro do outro É Quando o carro Não está campeão Agora quando o carro Está campeão É o Vettel que ganha Porque o outro Sabe ganhar o carro O outro sabe explorar Todas as benesses Que o carro tem Ele interpreta o carro E aí ele sabe O que o carro tem Ele vai buscar o carro No limite E jogou pesado Na largada Lá na Índia Sabe que eu não tinha Reparado nisso Você que falou No louco Segunda-feira Mas isso é uma coisa Tão óbvia Que nós tínhamos Comentado antes Eu falei Gente Que isso O Weber falando Não vou abrir Calma Não é hora De falar isso Espera Você não sabe O que vai acontecer E outra Weber Você é dois Mas aí Eu não acho Nem que o Weber Abriu É que ali Se o Weber Não tira o pé Bate Bate E o Alemãozinho Por isso É que eu penso Às vezes Quando os caras falam Que o Vettel É piloto de Playstation É Mas pode ser Então talvez por isso Que ele foi pra ser Porque no Playstation Bate Não acontece nada Ele para o jogo E vai jantar Eu não sei De onde surgiu isso Eu também não sei Eu não entendo De onde surgiu isso Então Então o Vettel Nós estamos cansado Nós estamos cansados De ver isso Cansado Não sai Dessa escrita E o Weber Fica lá atrás Com essas alternâncias Está certo Oferecendo O Weber Distrai Todo mundo E o Alemãozinho Vai embora O Weber Fica acessível Ali Vamos passar a Red Bull Sim Mas há dois Porque a um Já sumiu Ninguém vai Vão encontrar o cara No pódio Então Júnior Nós ficamos Relevados Então Eu acho assim Um clima Desnecessário Para esse momento Da Ferrari Você não sabe O que vai acontecer Tanta corrida ainda Júnior Tanta coisa pode acontecer Não é hora Para criar esse tumulto Porque ele não gostou Das declarações Do presidente Mas é o cara Que paga ele Você tem também Que engolir um pouco De sapo Não tem como Você tem Que não interessa Quem você Você tem que engolir Sapo na hora certa E dar o troco Na hora certa Eu acho que O que o Alonso Quis fazer Não estou dizendo Não estou justificando Ele E nem dizendo Que ele tem razão Não, não Não é isso Só que o seguinte Ele está pensando O seguinte Ele quer que eu seja campeão Só que o carro do outro É melhor Então eu vou pressionar Aqui o Departamento técnico Pet, praia E companhia Me dá um carro melhor Senão não vai dar Para ganhar do cara Você viu E hoje ele já falou Que não Eu já fui campeão Do mundo duas vezes A Ferrari tem muitos títulos Nós continuamos brigando Mas ser campeão Não é tão importante Para Então estão fazendo o que No campeonato Não é bem assim A Telenor deve estar espumando Eu acho que eles estão Eu acho que eles estão Assim Espumando Porque O campeonato de construtores Basicamente Já era Para eles Já era Eles estão muito atrás Para ganhar o de construtores É verdade É Muito atrás E já periga Se Domingos Se matar um e dois Já ganha Já liquida Acaba Não é? Exatamente Tem que ficar Se fizer mais que 86 pontos Não pega mais É Eles tem 316 pontos E a Red Bull tem 407 Tem 90 e pouco de diferença Não tem? Então Se ficar mais que 86 Depois dessa Acabou Não pega mais Então Então provavelmente Já era o campeonato de construtores Eles contavam Até 3 corridas atrás O campeonato de pilotos É Então eles devem estar achando Eles vão ficar sem nada Nem construtores Nem pilotos É verdade Então eles devem estar alucinados Eu imagino que você já faz isso É verdade Porque Não Eu também Estou nessa mesma linha Júnior Porque Quando você faz a coisa Num momento exato Ainda mais quando você lida Com cobra criada Você no fundo Acaba tirando mais proveito Você vê que Você lembra que o Ron Dennis Engrossou demais Jogou pesado Então ele ficou quietinho Quando não teve mais jeito Que foi de motor fora Que o Ron Dennis Correu nele e chamou Ele falou Agora é 1 milhão por corrida O Ron Dennis uivava Hoje seriam os 3 milhões Por corrida Né? Durmia latindo Júnior Ele deitava Puxava a coberta Foi 91 Edgar É Isso Hoje seriam os 3 milhões Era Era uma pila Por corrida Eu sei então Mas hoje seriam os 3 milhões Quando um bom piloto Ganhava 800 20 anos depois Exatamente Por aí Numa progressão No mínimo isso Quando bons pilotos Naquela época Ganhavam 800 1 milhão Por temporada Por temporada Então Júnior É aquela hora De você saber lidar Com as raposas Porque ali não tem bobo Júnior Você acha que o Ron Dennis Não engrossou na hora De fechar a conta Com o Luiz Amilton E o Luiz Amilton Hoje sabiamente Está dizendo O Ron Dennis Também Gostou que eu fui Para a Mercedes O Ron Dennis Queria se livrar Do pepino O Ron Dennis Queria se livrar Dessa bucha Ele não queria Desembolsar Essa grana Que ele sabia Que os caras Iam desembolsar E o Dumbi Ele falou Do meu Ninguém vai mais tirar Porque ele continua Tendo uma equipe competitiva Que vamos ver Se diz ao que veio De novo Pelo menos Nessas últimas coisas Se não só falta Andar no ano que vem E daqui a pouco Ele já já Sabe Para ele pegar um contrato E liquidar E tirar um piloto bom De uma equipe Para por lá Para o seu Ron Dennis É rapidinho Júnior É mas eu acho que Em 2013 Vai ficar Entre Red Bull E Ferrari No máximo E seu Ron Dennis Não vai morrer Por causa disso Que já ficou por baixo Principalmente na fase Que teve o motor Lamborghini E não morreu Por causa disso Ao contrário Ele prepara O troco dele E vem por cima Quando vem Se ficar sem piloto O Ben Amaro Está com o Buta E com o Serginho Ninguém sabe O que o Serginho Vai dar E se o moleque Vira um meteoro E se não virar um meteoro O grana Ele tem para ir buscar Quem ele quiser A hora que ele quiser Se tem uma coisa Que os caras acreditam É nele Os patrocinadores dele Diga Depois que o Hamilton Assinou com a Mercedes E o Serginho Com a McLaren A Mercedes Não fez mais nenhum ponto Brincamos isso No último programa O Luiz Amilton Olhando apavorado E o Serginho Também não fez mais nenhum ponto Falamos isso No programa passado Segunda-feira O Luiz Amilton Estarrecido Quando passou o Rosberg E ainda olhou no espelhinho Para ver se viu o rosto dele Mas eu vou guiar isso É isso Terminou Desceu do carro Já que não foi para o Podem Foi atrás do cachorro louco Lá do Leomarinho Mas é isso Não, não, não Estamos providenciando Porque Imagina o charuto Que ele vai tomar E ainda recentemente Você até me contava Aqui numa entrevista Luiz Amilton Até vestindo sandálias Da humildade Não, vamos desenvolver o carro E Paquita Eu vou ganhar Acho que não vai Meu garotão Nem papai ajudando Em todo caso Eles vão ter que Já jogaram fora O DRS duplo Os que não vêm Não querem nem ver Porque a lote jogou fora Eles também não querem Mais nem ver Vamos ver o que Que vão tirar da manga Porque se não tirar Vai da Red Bull de novo Porque pra mim O cara já tem O esboço do carro Do ano que vem Se já não estiver Com coisas Experimentando E testando Peças da coisa Do ano que vem Não pode treinar Como não tem Mudança de regulamento Basicamente O carro que eles Terminarem esse ano É o carro que vai estrear O ano que vem Se terminar na frente Vamos começar na frente Com uma outra proibição Eu acho que a FIA Vai mudar alguma coisa No pós-dezembro Pode ser Vai, vai mudar Porque eles não vão Se permitir isso Que a Ferrari Precisa ganhar um campeonato Júnior Precisa Pro campeonato Pelo Bernie Precisa É um business Que está nessa história Coitado Dá até pena Acesse do Alonso Apesar de tudo Apesar da sorte Que ele tem Na hora que precisa O pão vira no ar Você bate na mesa O pão gira E cai com a manteiga Pra baixo Na hora que não podia Mas bem agora Edgar Que está no final Do campeonato Pois é Ele está vendo As Red Bulls Sumir Rapaz Mas então Júnior Mas você vê Quando você vem Você vem tampando buraco Tampando buraco Tampando buraco Que o cara só quer A FIA vem proíbe O cara vem e dá o troco A FIA vem proíbe O cara vem e dá o troco Quer dizer Então eles também A evolução deles Ficou relativa As proibições da FIA Porque quem me garante Que o que é bom pra um Também não é bom pro outro Você não sabe Você não sabe Então de repente Nós acertamos o nosso Mas a hora que acertar Porque lá deu resultado Por que que aqui Também não pode dar Pode não dar Mas também Por que que não pode dar Então você não sabe Então quando não dá Estamos perdidos Liga pro homem Liga pro homem Alô Jô Bauer Olha Precisa dar um jeito naquilo Ele vai lá Olha Então valeu até a última Na seguinte não pode mais Mas por que reclamaram É mas hoje eles tem um probleminha Pior que esse Sabe qual é o problema Que eles tem hoje Ninguém sabe Que a Red Bull tem de diferente Mas não O seu 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 Charles Wittgen São obrigados a saber Não Mas as outras Não 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 sabe Nem o começo do ano passado Quando todo mundo Lembra Asa móvel O carro levanta O carro abaixa E no fim Foram descobrir Depois da metade da temporada Que era o difusor Exatamente Soprado Tiveram que proibir Silverstone Lembra Isso Aí a Ferrari mostrar O ar da graça Tá vendo Então era lá Aí como não dava pra mexer Volta Volta Charuto É Voltou Charuto Só que dessa vez Eles não sabem o que é Que tá fazendo o carro andar Assim Então É complicado Os caras devem estar procurando pelo em ovo Pra tentar alguma jogada de final de ano Porque Júnior acaba em Austin Não dá nessa Mas em Austin dá Dependendo do resultado dessa Em Austin ele cuida Em Austin ele cuida Então precisamos dar um jeitinho Pra tentar uma sobrevivência Uma sobrevida Porque E aí cria-se essa semana tumultuada Pelo menos notícia foi o que não faltou Aí se confirmou Coisa de Huckenberg Pra Sábia De resta Não devia ter ido Claro Ele tem que fazer a média dele Mas devia ter ido sim É um desafio pro cara A equipe tá na jogada O cara vem super bem De repente é um nome que promete muito O moleque desencantou Confirmou os dois na toro também Então Confirmou os dois moleques na toro Estão felicíssimos Os moleques fizeram um bom trabalho Entendeu Então essas coisas Essas coisas acabam pesando Júnior Acabam pesando E fica esse tumulto lá na frente Porque os caras querem as coisas Porque querem E Júnior Se você abrir Autoesprit Todas as Autoesprit Esse ano É estarecedor Os desenhos Que foram mostrados Os caras inventaram De coisa nova É estarecedor Nunca vi como os caras Tentaram de tudo Aí Você chega no fio do pavé E você chega à seguinte conclusão Você empilha todas as revistas Assim Os caras se perderam Porque eu estou para falar para você Que o senhor Adrian Newell Não fez metade do que eles fizeram Só que ele vai na certa É Vira mais um milímetro e meio ali Vira pimba Dá certo Os caras tem que perder Dez semanas Para virar cinco milímetros Não dá certo Jogar fora Então Toda semana Sai cinco Seis Sete Oito Dez desenhos De coisas diferentes Você vai testar tudo isso Quando? Você sabe Não dá tempo A gente tem que ver consumo Consumo de pneu Consumo de combustível Depois não dá esse carão Felipe Levanta o pé Porque senão não chega Nossa Não Aí tem que botar fundo velho Aí tem que Não dá para provar Júnior Você não tem teste Júnior Você já pensou se o Alonso está na frente Deus Converta o colado nele E acaba a gasolina E recebe uma dessas Só tira o pé Porque vai acabar Não Ele Ele Não é que ele tira o pé Ele até tira Vai para a saída Vai com Fórmula 1 Para o hotel Pela estrada Para o aeroporto Vai embora de macacão Teimoso e turrão Como ele é Vai falando cobras e lagartos Pelo Twitter no avião Cambada de incompetentes Vai detonando no Twitter Porque era só o que me faltava Ainda bem que foi a gasolina do Felipe Coitado Alguém precisa pagar o pato Ficou lá o outro com o Raikkonen na orelha Tá certo? Ainda tendo que poupar a gasolina Para achar que senão nem a bandeirada havia E aí E se não chega Cacete nele segunda-feira Cacete nele Cacete nele Cacete nele Tá certo? Dar cacete é fácil A vida é assim Fazer o que? Então Eu falei Nossa O Júnior deve estar com os dedos quentes O Júnior e a meninada lá do Toto Reis Deve estar com os dedos quentes Tanta notícia Tanta novidade É E sai também E sai também muito chute Ah bom não Sai sim Puta Porque os caras gostam de chutar também Eu já vi o Bruno fora da Williams Uma seis vezes E eu já vi ele de contrato assinado na HRT Já fiquei com a cabeça na parede Assinou lá com o Espanhol Com o Luiz Pérez Sala E o pior é que é o seguinte Os caras vão chutando E tem 300 chutes Cinco chutes E dão certo depois Aí o cara Como eu disse antes Como eu disse antes É uma beleza Aí você fala Tá de sacanagem Tá de sacanagem Realmente Tá de sacanagem Porque É difícil Eu não É porque as vezes Você tem que arriscar um tiro Por isso Júnior Que a melhor coisa É caçar de 12 Não tem erro É Não precisa nem mirar Você conversando Você só aponta os canos pra cima E atira Ó os papos estão passando E assim Mas atira Três caem Exatamente Não tem erro Exatamente Vai de 20 S Pra você ver Você acaba a munição Não acerta um Primeiro pelo coisa que ela dá Segundo que É uma bala difícil O sócio Entendeu Então Claro que nesse meio tempo Também sai muito chute Tá certo Enfim Você vê que o próprio Alguersoare Fazendo segredinhos Oferecendo caderninhos De segredo Pra ver se alguém Compra o Alguersoare Pra ver o que tem Nos caderninhos Mas que segredo O regulamento já é outro Do tempo que ele andou O que que ele sabe desse Será que ele era o projetista do carro Ou quem que projetava o carro Quais são os segredos Que teria no caderninho Do Alguersoare É Tem essa Tem umas coisinhas também Que são perfeitamente dispensáveis Né Enfim Até entende Pra não perder o amigo É Quem você acha que vai Quem você acha que vai Entrar lá na Na Um chute vai Não Sempre sim Lá na 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 Júnior Nós estamos Entre 15 mil Quilhamos Se não for chute Nós estamos mortos Vamos 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 tirar de Vinchesta Se você decidir Se você puder decidir O piloto E com grana Com grana Eu tenho que chegar A pegar uma grana Eu colocaria o De resto e o Bruno Lá na Force India Eu colocaria o de resto e o Bruno Com grana Que ali eles vão Querer uma grana Entendeu Entendi Acho que o Bruno Eu acho que o Bruno Iria bem Com o de resto Ali Viu É mesmo Nível bem legal Porque o Bruno Deu uma boa melhorada Agora no final É verdade Quando ele precisou Dar os 120 130% Por isso que até nós Brincamos no último programa 120% Tem que dar o seu Alonso O Bruno Tem que ir 200% Nessas finais É Tem mesmo Porque ficar Já não Júnior I'm disappointed Já não acho Que vai ficar mais Já acho muito difícil Porque o outro É protegido O outro também Sabe Tá testando toda sexta-feira O outro Quer seu lugar ao sol O outro O presidente da companhia É o manager dele É complicada A situação do Bruno E Pastor Cito Chega com um dólar Saindo pela orelha 40 milhões Não tem como 40 milhões Se der um pé no Pastor Cito Ele não chega a sair Da porta da U Eles têm 15 Chefe de equipe Para puxar ele pelo braço 15 Capaz de deformar o Pastor Arrancar a camisa Para um lado Calca para o outro Quarentola Quarentola de dólares ainda Nossa Isso vai fazer alegria Da Espanha Da HRT Então Eu acho que Eu Em que pese Por exemplo Você ter Mas por exemplo Esse menino Charles Peake O pai vai botar muito Então ele deve ir Para uma Sei lá Ou fica onde está Para fazer mais um ano Que eu acho que Para ele seria bom Ele é muito novo Porque o grana ali Não é problema Também acho que ele deve ficar Um ditável Mas mais um aninho Isso Mais hora de voo Eu acho que ele Sabe E até ele Pode se queimar Para evitar de se queimar Nós já vimos esse filme Júnior Nós já vimos esse filme Então mais um aninho Então mais um aninho ali É bom Ele não tem muita cobrança Ele pode dar O zerradinho dele Que fica meio que abafado Está certo Para ele seria bom Tem outros meninos Que eventualmente Até poderiam Nossa Você acha que eu não queria Ver o Koba Mas será que o Koba Arruma dinheiro Para continuar Eu adoraria Até ver o Koba Também na Força Índia Ah bom Só se fosse na Força Índia Porque na Sauber Vai ser um Não, não, não Já voou Já voou Eu acho que já voou A não ser que ele ganhe corrida Sei lá É, mas será Não, não vai ganhar Mas estou dizendo E também os caras Estão meio que parando Essa coisa de, sabe Qualificar a Andorinha Só porque ela atravessou o oceano Sabe se ela pegou Uma carona de avião, né Não, e outra Não sei se você chegou lá Essa semana A gente colocou uma Espeço de uma entrevista Lá com o Paul Henry E ele falou Ele falou Não tem jeito As equipes já descobriram As moedas dos pneus Claro Entendeu E Falou No começo do ano Você até Ele falou A gente trabalha No sentido oposto Enquanto as equipes Eles tentam Acertar o carro Para gastar menos pneus A gente vai Trabalhando com o contrário Dos pneus Exatamente Mas Mas por isso que cada equipe Tem o seu engenheiro de borracha Lógico Tem o seu engenheiro borracheiro Lógico Ele falou Chegou um momento da temporada Que não tem mais o que fazer Porque reclamaram Por causa lá da Índia Que só teve uma falta de pneus E ninguém teve problema de pneus E não sei o que Ele falou Mas não dá para fazer mágica, né E você vê que o interesse deles É fazer até um pneu Que provoque mais paradas Mais paradas Ele falou que dá para fazer Tem que parar três no vez no mínimo Ele falou o seguinte A gente hoje faz quatro compostos Daria para fazer oito Então Olha lá Imediatamente Só que a Fiat tinha que avisar antes Entendeu Exatamente Então quer dizer O ano que vem Os pneus mudam um pouco Então no começo da temporada Podemos ter alguma surpresa É o que vai dar uma recalibrada Nos ajustes aí Por isso que o seu Sam Michael Já estava se manifestando Com relação a testar pneus no Brasil É verdade Para não chegar em fevereiro E está todo mundo só com o suspensório E nuda a cintura para baixo Não tem nem botão para prender o suspensório Porque você faz um carro Chega, aberta o pneu O carro muda inteiro E aí, Júnior? Aí dançou Ainda mais partindo dessa Para três paradas no mínimo É, aí dançou E no fim é o que acaba Movimentando todo esse É complicado, Júnior É muito complicado E... Bom Eles vão ter que... A receita para mim está boa E acho que os pneus Devem continuar Porque você vê Os caras Os engenheiros Eles pegam a borracha Cada corrida que volta Eles sempre guardam Uma borracha no bolso Para mandar analisar E eles têm todos os comparativos De borracha Que cada engenheiro De borracha de cada equipe Sabe o que foi usado Que tipo de pneu Em cada pista Eles sabem Porque eles mandam analisar Ah, está vendo Essa borracha aqui É igual a do grande prêmio Lá de Mona Olha, essa daqui Já é igual a da Austrália A primeira Eles sabem E é uma maneira De você controlar Entendeu? Então você joga Pelas probabilidades Que borracha pode voltar Agora Olha, esse tipo de borracha Aqui repetiu quatro vezes Por exemplo Então existe uma probabilidade Pelos cálculos Pelas paradas Pelo desgaste De eles usarem Mais uma vez Essa borracha Dependendo do tipo De pista e de piso Né? Então você joga Com alguma Você tem que jogar E hoje os computadores Calculam tudo Fazem todas as projeções Você imagina Por isso que os caras Começaram a encontrar Então agora Cabe a Pirelli Diversificar um pouquinho Para voltar a trazer Que foi legal Você viu Foram sete vitórias diferentes No começo É E os pneus tiveram Uma influência muito grande Você lembra, Junior? Total, total Quanto o cara que ia ganhar Não ganhou porque Dançou no pneu É, é, total Não tem dúvida Quem conseguia entender O pneu ganhava a corrida Isso Nós até brincamos muito Em cima disso Nos programas daquela época Nossa, outro dia Eu estava ouvindo alguns Nossa, que coisa impressionante Né? Como a Fórmula 1 Mudou em seis meses Ah, Vem, Mar Incrível mesmo Incrível Como a categoria de mais Em seis meses Parece outra categoria Impressionante Outro dia Eu estava conversando Com um amigo meu Ele falou Se o campeonato fosse Que nem antigamente Que tinha 16, 17 corridas Alonso era campeão Não, isso é verdade Porque até duas corridas Atrás ele estava em primeiro Exatamente O perninho Cresceu o olho Ele sentou Parceiro O outro ganha dinheiro Ele senta A vida é assim Júnior Não tem jeito Não tem jeito Ô Edgar Uma coisa que está me intrigando um pouco É o Rubinho Que te incomoda O Rubinho Porque a A carreira Você estava com o Simona Silvestre E Tony Isso Mas o Rubinho Mas o Rubinho já não tinha conversado Com não sei quem No final do ano Mas não sai nada Não Então Eu estou vendo E sai muita coisa De estocar Olha o carro Do ano que vem Como É Veja que o estoque Do ano que vem O banco Como Como assim Está estranho Será que Está estranho Porque até onde eu sei Quando saiu a notícia Da Simona Silvestre Para mim não foi novidade Porque até onde eu sei Ele já tinha conversado Com alguém Da Ganassi Uma coisa assim Eu ouvi isso E li no nosso site Eu ouvi e li Ele tinha conversado E se não me engano Na entrevista Ele disse Estou conversando E estava conversando Ele sempre conversou E os caras Não podem abrir mão A menos que tenha Algum pulo do gato Na Fórmula 1 No bolso do colete É Porque ele falou Que não descarta A Fórmula 1 Não descarta Então Porque quando as portas Estão fechadas Estão fechadas Acabou Acabou Tipo assim Sua graça Acabou Acabou Vai fazer qualquer outra coisa Certo Espetor de quarteirão Qualquer coisa Mas acabou É Agora Não Não desistir Se não desistir Alguém está dando esperança Será Será que Alguém está dando esperança Mesmo É Edgar Faça sentido Talvez É a esperança dele De ter uma chance Mas eu acho que o Rubinho Hoje Com tudo que ele tem De temporada De Fórmula 1 Com toda a experiência Conhecendo como ele conhece As pessoas As equipes O Rubinho é um cara Que tem muito pé no chão Eu acho que ele mesmo Não alimentaria Uma situação dessa Se não fosse verdade Tá bom A esperança Você não pode nunca Perder a esperança Na vida Você tem que acordar Sempre cheio de esperança Mas eu acho que Para a categoria Se ele tivesse Isso relacionado Com a Fórmula India Eu também estaria mais Porque Ele tem Um ano de experiência Não conhece tudo direito Então ele acha que acabou De repente Agora a Fórmula 1 Nossa O cara tem calo Calo Ele conhece todas as pessoas Ele conhece as pessoas Que varrem a pista Porque ele durante 15 anos encontrou Todo ano O varredor do boxe E tem Vaga tem ainda Tem uma vaga Na Forcinha Uma vaga na Saber Acho que não tem vaga Na Saber Tem duas vagas Na Cater Quem sabe De repente pode ter Um trabalho de desenvolvimento É importante Para ele esperando Ninguém sabe Ficou muito esquisito Por quê Mas por que ficou esquisito Júnior Para mim E depois eu quero ver Sua opinião De repente silenciou O nome Rubens Barrichello Na Fórmula 1 Silenciou Silenciou Não se fala mais nada Ele só fala em esperança Na Fórmula 1 E meu carro Para o ano que vem Nesta car Para Isso aí não está bom Não está na hora ainda Também acho Vai se divertir Vai se divertir Vai se divertir Em Curitiba Vai se divertir agora Mais duas vezes Chega Chega Tem muita coisa Que fazer ainda Então Vai saber A gente não sabe O que está sendo costurado Por baixo De repente alguma equipe Quer desenvolver um pouco mais Quer evoluir um pouco mais Tem muita equipe Precisando de gente Com hora de voo Para começar a dizer isso Aquilo Para ajudar os engenheiros Porque também tem muita equipe Com poucos recursos Que não pode pagar bala Para engenheiro gênio Chegar lá e puxar Coelho da cartola Então um engenheiro bom Recém formado Atualizado Com todos os procedimentos De que é de quem Sabe Enfim Com todas essas evoluções Com piloto Com hora de voo Pode trocar ideias Que caminho seguir Para trazer a competitividade Do carro E aí mete um meteoro No outro Não tem dúvida É uma possibilidade Nós estamos conjecturando Vamos aproveitar Que nós estamos conjecturando Para mim É a única coisa Que faz sentido Que de repente silêncio Está muito silêncio mesmo Está estranho Na Indy Para quem até Chegou a conversar Com o Ganassi Eu hein Bom Continuando Indy Você tinha falado Você tinha perguntado Da corrida na Itália Isso O que que deu Júnior Então A gente colocou Uma notícia Seria Se tiver Porque no calendário Da Indy Tem 19 corridas Não tem Corrida na Itália Mas Manete Doutor Manete Paola Manete Que é do comitê organizador Do evento Está confiante Está confiante Que vai ter Uma corrida na Itália E onde? Vai ser ou Mugello Ou Monzo Ou Imola Ah Tomara que seja Mugello É Duvido que vai ser Monzo É Também duvido Meu Deus O Berner tem um chilinho O Berner já manda um esporro pelo Twitter Nem telefona Ficaram loucos É Pô Ele Por muito menos que isso aqui No anel externo Ele criou casa aqui em Terlac É Por muito menos que isso Por muito menos Está certo Não Júnior Ou é Imola Ou é Imola Perdão Ou Mugello É Monza não é Porque Senão ele tem um troço É Então está assim o negócio Quer dizer Por enquanto ainda não tem uma definição Mas o promotor lá está dizendo que Nossa seria muito legal Seria bem legal mesmo Nossa Muito legal mesmo Já estou torcendo Já estou torcendo Vamos para as perguntas Vamos Tem que ir com a coisa de Fórmula 1 Com a coisa que a gente volta para a Fórmula 1 Não Tudo bem Tem um só Não diga Com a frase de novo aqui O Antônio Dideric Nossa senhora Dideric Dideric Isso Não é isso Ele já escreveu Por isso que eu me toquei do nome Só pode ser ele Dideric É Com esse sobrenome só pode ser ele Não Você não esquece You never forget Se que acompanha o programa faz 3 semanas Está viciado Opa Welcome Não vejo a hora de chegar a segunda-feira Para ver vocês Vi que a corrida nos Estados Unidos Às 17 horas A Globo não vai transmitir É isso mesmo? Nem Sport TV Foi a mesma pergunta que eu fiz para o Júnior Na sala de espera do nosso programa de segunda-feira Ainda tomei um olhar sarcástico dele Tais de sacanagem comigo Eu vou falar o que? Botei a viola dentro do saco E vou procurar a minha opção num site Não tem o que fazer Não, não tem jeito Nós vamos ter que ver na internet mesmo Não, porque eu cheguei todo cheio de razão Júnior, que bom Não precisamos da Globo O Sport TV vai fazer Está de sacanagem comigo Não vai fazer nada E a fonte é boa, viu? É Acho que vamos dançar Não dão essa colher de chá Poderiam dar, né? Mas não dão Mas são malucos? Não dão essa colher de chá, não Já começa que deviam pôr o outro lá É Já começa daí Também acho Porque se for para lá nunca mais sai Nunca mais sai Não, não, não Nunca mais sai Mas enfim, deixa aqui Eu sou suspeito Então vamos colocar link aí Daí a gente abre uma pasta no fórum A gente vai brincando lá no fórum Porque realmente É, claro A não ser que aconteça um cataclismo aí A Globo não vai passar mesmo Porque cinco horas além do futebol Que já está entrando na fase final O que que tem? Na fase final que praticamente Fluminense já é campeão Exatamente Então não vejo porquê Oito pontos na frente Né? É Então Ele precisaria perder três jogos E o Atlético Mineiro ganhar três jogos Para passar É É verdade E o que seria complicado Complicado Atlético Mineiro Não teria conseguido o Flamengo Lá em Vina Não, brincadeira Por mais que o Ronaldinho Fihou bola na trave Fez chover Porque quando o rapaz quer É o seguinte também É verdade Agora 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 Precisa querer Precisa acordar inspirado Passar a noite no sambinha Passar a noite Lá nos batuques dele lá Na modinha Aí ele quer Se fizer o bicho dormir Ele não joga nada Nada Meu filho aqui fala Que o Atlético Mineiro É cavalo paraguaio É mesmo É Nossa Os mineiros Que tiveram ouvindo a gente agora Nossa Vai chover um monte de palavrão Nossa Nem me faz Ele falava o Fred no meio do campeonato Pô o Atlético Ele falava Ei pai Isso é cavalo paraguaio Olô Não Muito gozado Mas veio bem O Ronaldinho Deu uma vida naquele time Aquele menino também O Anão O Mini O Bernard É isso Nossa Nossa Não valorizou 300 milhões Da noite Pô o dia Custava 10 meis Pegaram lá na quinta coluna Jogou duas partidas 600 milhões Já pediram pro Real Madrid Aí o Barcelona Quanto? 900 Aí ficaram quietos Se vier mais algum Mancha Aí vão pedir um 1.600 Ô louco Nunca vi essa feira de negócio Com um Nossa Então nos troca Dá todo o seu jogador E nós mandamos eles Pronto Exato Você manda o Barcelona Pra nós E nós ficamos com ele Ai meu Deus Porque não tem o que justifique Porque Faustão não é 5 horas da tarde Não é Tá em pleno segundo tempo Ainda de qualquer jogo Não tem o que justifique mesmo Pode ser que Eu acho o seguinte Se Digamos Agora vai ter A rodada final de semana Digamos que o Fluminense Ganhe E o Atlético Perca Aí ele abre 12 pontos Acabou né Eu também acho Aí acabou né Mas Júnior Eu vou contar uma coisa pra você Sabe que no fundo Eu prefiro isso Do que Posto Manja posto A rádio usava muito isso Eu inclusive fiz muito isso Quando tinha corrida nos Estados Unidos E eles me mandavam pra lá Eu fazia posto Então o cara Dalmo comentando Eu lá da Começou Informe Começa aqui em Monza Quarta e tal E vamos em frente Daqui a pouco Ultrapassou Quem ultrapassou Falando de tal Vai pra primeiro Posto É pior Eu tenho horror de posto É horrível isso Não É pior E aí eu tenho medo da Globo Começar a fazer o jogo E aí Chama Múcio Direto de Austin Entra 10 segundos Na hora que o cara vai fazer Outra passagem Volta pro tiro de meta É E puto Não Não é que volta pro gol Volta para o tiro de meta Tiro de meta Uma vez que fizeram isso Eu acho Meu Deus Que horror GC do Canadá Não fizeram É Exatamente É a mesma coisa Que teve uma época Que os gênios do rádio Começaram pra ganhar Porque tinha uma diferença De horário Então O posto A transmissão principal Era o jogo do Corinthians Corinthians e Santos Mas o Palmeiras Tava jogando em Araraquara Com a Ferroviária Só começava 10 minutos antes Estão no intervalo E vamos para Araraquara O corintiano odeia Palmeiras É louca Então quando começava A transmissão de Araraquara Todos os corintianos Mudavam de estação Todos Naqueles picas No radinho de pilha Todos mudavam Ninguém vai ouvir Jogo do Palmeiras Sabe o cara vai ouvir Jogo do Palmeiras Júnior? Lógico que não Tá certo? Lógico que não E aí Jogo do Palmeiras Começou Então agora voltamos Para o Pacão Já não tem mais ninguém ouvindo O cara já foi para outra rádio Ô Edgar Falando em Palmeiras Os caras estão desesperados Até gol com a mão E cara de pau E cara de pau Os caras estão na justiça Para que vale dar Um gol de mão Muchacho Dieguito Está muito certo Ah não Dieguito Dieguito Porque Muchacho Dieguito Se dijo Ele me cutucou O bracinho O bracinho Se foi E se tocou A pelota E se foi Se foi Deus Que tocou O bracinho Deus O bracinho E aí Agora O seu barco Não tem o que dizer Ao contrário Fez toda aquela firula Aquela Pô mas E daí Que foi A nona Do sobrinho Do tio Que avisou Foi gol com a mão Cidadão Lógico Foi gol com a mão Vale Então vamos começar a marcar É Vira vôlei Igor O pior é que o Palmeiras Não precisa disso Viu É Faz Vai fazer o que Você acha que todos Não tiveram Vamos ver Isso aí Está feia Está feia a coisa Se ele consiga Se o Palmeiras conseguir Anular esse negócio Vai O Bahia está com 15 advogados Na porta da CB 15 Que está mesmo Viu Desceram no Galeão E já foram de ônibus Para lá estão os 15 No hotel bem em frente A CBA Já tudo com petição na mão É Isso mesmo Se o cara Valeu Já chove A ação Lógico Aí vai Aí muda a regra Muda a regra Falou tudo Muda a regra Muda a regra Está certo Mas os caras já estão rateando Porque aquela Você lembra na Copa Aquela bola que não Não entrou Lembro A bola O jogo Alemanha e Inglaterra Exato E aí E aí Dançou nego Dançou Bandeirinha não viu Agora Eles querem colocar Porque precisa Você não tem mais como fugir disso hoje A velocidade é tanto Eu estava conversando com o doutor E é verdade Você vê no vôlei Hoje as jogadas são tão rápidas Que você tem ilusão ótica Você acha que a bola não saiu Você só vai ver que ela saiu no slow Só no slow Porque é muito rápido Você não sabe se pegou na linha ou não Você mal viu a bola Você mal viu Você não vê a bola Parte a 125 Mas imagina aqueles russos De 15 metros de altura Que mandam aqueles míssil De 150 km por hora Quem vê Coitado do Serginho Volta com os braços inchados Para o Brasil Tá certo Volta engessado Os braços dele Agora Se você não puser Um auxílio eletrônico Não vê Nego Ah mas aí Tiremos Tá bom Do impedimento Eu não discuto Porque é o que dá O bate-boca no boteco De segunda-feira Mas tem jogadas Que você precisa ter Um auxílio eletrônico Não precisa Principalmente as de gol Exatamente Não tem como E outra Ainda mais que fala Que tem que passar A circunferência total Da bola Não tem como No olho humano Às vezes você não vê Sócio Lógico E aí tem que fazer E nesse ponto O futebol americano É campeão Para O juiz para Chama Volta Ele vê a jogada Aí ele Ele converte ou não Acabou Tá lá Não tem o que discutir Agora o cara Marca um gol com a mão Estamos conversados Faz toda aquela cena Isso é uma palhaçada Já não chega A história do impedimento É Não Já não chega A história do impedimento Tá certo Bom Vamos continuar aqui Vamos frente É que é o seguinte O próximo aqui É inacreditável O J. Kepler Mandou a foto Do caderno dele Ô louco Com todo aquele esquemão Que ele Que ele tinha mandado Para nós Está tudo escrito A mão No caderno dele Aham Vou te falar Os caras O Kepler Parabéns É os caras gostam muito Os caras gostam muito Não dormem Sai da faculdade Fica fazendo isso Até nove da manhã Que coisa impressionante Porque não tem hora Não tem tempo só Fazer um trabalho chinês Desse Para com isso Que coisa impressionante É Um monte de piloto Volta a voo Que coisa impressionante Está vendo Parabéns É verdade Ele disse que a próxima Parada no Texas Que no simulador É o oval De uma milha e meia Que ele mais gosta É Casa perfeita Com o carro da NASCAR A tensão Para o asfalto Que é uma verdadeira Lixa Para os pneus Ter um setup Tocada aqui Poupem É essencial Então eu vou De JJ Porque É Se precisa usar a cabeça JJ ganha a corrida Estão abertas as apostas? Estão Brad Vou de JJ Fiquei fã Fiquei fã Primeiro porque é o rato Está de dojão É Segundo porque fiquei fã Disseram que ele era sujo O cara está na dele Só encher ele de porrada E o sujinho é ele Pode parar É Não Não Pode parar Vou de Brad É gente boa Pronto Então você vai de Brad Meu fã É de um ano mesmo Ou vou de quem? Então estou certo Mas Eduardo Só luneta O outro O Tony Stewart Agora ficou velho Pô para Velho é o Mark Mark Ficou velho de um ano Para o outro Sabe Envelheceu de um ano Para o outro Então vou de Brad Pelo menos é garotão E pau na máquina É isso aí Sabe Or win or wall É É Bom Vai ser a corrida Vai ser Vamos Deixa eu ver Só se vai passar ao vivo Dessa vez Probably Vai ser ao vivo Opa que bom Vai ser ao vivo Domingo às seis da tarde Na Fox Sports Olha Não tem jogo Da quarta divisão Do campeonato Equatoriano Pelo jeito Pelo jeito não tem jogo Porque vão passar ao vivo A corrida Porque eu acho que A quarta divisão Tem A primeira, a segunda, a terceira divisão É que joga mais cedo Mas eu acho que A quarta divisão É Perroritos E quadritos É Pode ser Não E a vibração que o cara transmite Parece a seleção brasileira Eu não acredito Outro dia tem um tal de Torrigio O cara devia ser toro louco antes de nascer Porque Nossa O cara jogava Aquilo devia estar mascando o coca até a orelha O cara estava enlouquecido Ele só não foi bandeirinha de escanteio O resto do cara era tudo E assim, numas Eu fico só olhando aqui Mas eu estou perdendo a Nascar Pra isso Eu mereço Eu vou assistir meu filme Que eu Bom, pelo menos eles estão dizendo No site deles A gente colocou Que vai ser ao vivo Às seis horas da tarde Vamos ver No domingo Cuidado Vamos ver se vai mesmo Pago pra ver É Vamos ver se vai mesmo Outro dia também tinha uma Nascar Às quatro e meia da tarde E tinha futebol não sei aonde É Na Tunísia É É Bom, vamos pro JCS Vamos O JCS pergunta pra nós assim Pequenas e rápidas Ele disse Que as perguntas dele são Vocês não acham que carros de corrida Não importa a categoria Foram feitos para correr em autódromos? Também É Por uma questão de tradição Aceita o Mônaco Não consigo imaginar Fórmula 1 sem Mônaco e Ferrari Você vê Eu já acho que Mônaco seria legal pra Fórmula 3 Já acho um pecado da Fórmula 1 em Mônaco Mas se convencionou Paciência Por que inventam de fazer GP e circuitos de rua? Dinheiro? Também Também Você tem um circuito de rua maravilhoso Você vê na Austrália Aquilo é uma pista É Jota Não tem jeito Jota Tem 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 alguns circuitos de rua Que você tem que tirar o boné Tem outros Você lembrou muito bem Mônaco Ficou esse carisma Mas é tudo uma questão de opinião Eu tenho amigos que amam o Mônaco de paixão Se tira a Mônaco e acabou a Fórmula 1 O cara nunca mais lê jornal O cara ama profundamente isso Mas é o que ele gosta Você vê Eu já acho um desperdício Fórmula 1 anda lá Fórmula 3 GP2 Acho bem legal Mas o 1 lá é uma judiação Sabe? Ser judia do automóvel O automóvel não foi feito pra andar ali Mas já se criou o carisma Já se criou a lenda A história Faz parte É imperdível hoje, né? Até porque a estrutura continua a mesma De 30, 40, 50 anos atrás Sala de imprensa num lugar Largada no outro Pit no outro Garage no outro Mas é o imprensa E isso faz esse romantismo da coisa Faz parte Então eu acho assim, Jota Carros de corrida Claro que foram feitos pra anel autódromo Mas eu acho que tem circuitos de rua Sabe? Que aceitam Que, nossa Tem uns circuitinhos de ruas aí Que são maravilhosos, né, Júnior? Tem Alguns tem Eu acho que é Alguns, claro Principalmente na Austrália Não Lá então é sacanagem Lá então é sacanagem Porque de um modo geral Jota, é assim O circuito ideal Seja ele pra Fórmula 1 Pra turismo Pra Fórmula 3 Circuito ideal Pra corrida de automóvel É aquele circuito Que tem a pista E E E E um riacho Do lado De cada lado da pista Um riozinho Acompanhando um de cada lado Um riozinho do lado direito Então em vez de zebra E área de escape Você faz um riacho E no riacho Você põe piranha Crocodilo Jacar Que é a única maneira Do cara não usar A área de escape Se você deixar 10 centímetros O cara vai usar Imagina a Fiasfaltando agora Então dá essas coisas Que você tá vendo Então carro de corrida É feito pra usar Em autódromos De preferência Ou em circuitos de rua Que a gente Que você conhece também O Júnior lembrou Só que o Júnior já foi na Medula Tá logo na Austrália Arruma outros lugares Aí tem outros também Que dão pra ir lá Long Beach é legalzinho Pois é Então Eu pego os mais modestos Que eu já gosto Que acho que é bem legal E tal Mas rua é rua Aí tem aquele inconveniente Põe a parede do lado Mas é legal Mas Jota Não dá pra agradar todo mundo Eu acho que aí Você tem a sua visão E eu acho que É importante a sua preferência Pra você assistir O que você gosta E claro que vai Uma pista de rua Que você não gosta Você vai ficar bravo Como eu também Fico me sentindo Até não perco Não sai Mas puxa vida Mas tem que andar aí Você vê uma Red Bull Uma Ferrari Andando em Mônaco Dá uma dó Mas enfim É assim né Jota Pois é Edgar Uma pergunta Uma pergunta Diga Eu concordo com você também A corrida em Mônaco Ela é um saco Porque ela é uma procissão É verdade Nunca mais ninguém passa ninguém Ninguém passa ninguém A não ser que passe no box Ninguém passa ninguém É verdade Se a gente se oculta Não conseguiu passar O brasileiro lá Era dois segundos mais lento É o Bernoude Lembra Bernoude É verdade 50 voltas Então você imagina Um carro dois segundos mais lento Imagina na frente Que os caras são só Alguns décimos Não tem como Não é isso E em cima disso Já lá atrás O próprio Fangio Apregoava O Stilemos Confirmou O Ginclar Confirmou Mais recentemente O Ayrton E é uma realidade Que todos nós Nós Digo nós Eu, você Os nossos internautas Sabe Se você abrir Um segundo Do segundo colocado Um segundo Em 150 voltas E não errar O cara não chega em você E você ganha a corrida Então Aí que tá Porque o que que acontece Júnior Você dá uma erradinha O cara baixa pra meia Mais 10 voltas Aí o cara erra Volta pra um É Então Mas acho que agora Na atual circunstância O circuito de rua Na Fórmula 1 Eu vejo com bons olhos Por que? O fator pneu O fator pneu E o fator o seguinte Hoje é só em circuito de rua Que eles não podem mais errar É Isso Né Porque nos outros Nos tilcódromos Aí O cara pode errar E passar 20 metros Vai lá pela avenida externa Do autódromo Isso Entendeu E aí a FIA vai estudar É Sob investigação É Pra ver se ele não entrou contra a mão Quando foi voltar pro autódromo De repente entrar no canal Aí Aí Senão as autoridades vão encher o nosso saco O Berner vai ter que pagar uma multa Não Então penaliza Ou então Faz que nem o Schumacher Deixa pra lá Deixa pra lá É Exatamente E depois põe no bolso Então o circuito de rua hoje Serve pra isso Pra ver quem não erra Muito bem lembrado Muito bem lembrado Pra ver quem não erra Porque o circuito agora O misto O circuito normal Os caras vão onde querem Entendeu E é bem radical Não é Porque você vai no muro E arranca tudo Isso É o crocodilo Jacaré Tubarão E a piranha No lago Tá ali Você errou Vai ser comido vivo Vai ralar a orelha do capacete Mas aí Então Os pais dos caras Você vê Que pastor A merda Que fez pastorzito Na pracinha Lá em Em Caracas Né Uma erradinha Você vê Já foi na guia Você viu Um abraço Os seus cinco melhores circuitos Edgar Autódromo Opa De bate-prontos Autódromo Não vale pista de rua Pelo jeito É duro Mas vamos lá Vai Spa Monza Suzuka Interlagos É antigo Vai Bom Interlagos E Silverstone Pronto Vai Teria mais um monte Mas tá bom Essas cinco já me satisfazem É Eu não tenho muito que fugir disso não Falei alguma merda Acho que não De repente Eu não tenho como fugir disso Eu também não Não dá pra sair disso Jacinto E bate pronto Pô Peraí Deixa eu botar uma tanga agora Que bom Fiquei só com suspensório também Spa não tem como Esquece Monza é monza Acabou Suzuka é nosso Eu já babo só de olhar Nossa No simulador então Já é uma festa Na sua televisão Imagina o Ivo Interlagos Fiquei interlagos Antigo então De tirar o chapéu E Silverstone Despeça comentários Agora Cabe em outras Até cabe Mas se você pediu cinco Eu tô satisfeito com essas Eu também Eu também Se ele falasse dez Tinha mais cinco boas Sim Isso Ele pediu cinco Ele pediu cinco Na bucha né Jota Isso aí Abraço Abração O Gustavo O Gustavo Diz que na quarta-feira No programa lá Do Celso Miranda Iniciou-se Uma discussão De quem seria O melhor piloto Vete ou Alonso Foi de consentimento Geral Entre os participantes Ou seja Celso Miranda Eduardo Homem de Mello César Barros E Michele de Jesus Que o Alonso Está um nível acima Porém foi dito Que o Vettel Estaria no mesmo nível De Buton E Hamilton Eu discordo Pelo seguinte fato Pra mim Pela tocar Do mesmo carro Que o Hamilton E o Vettel Guiariam bem O Buton Não teria o mesmo desempenho Pela diferença No guiar e no carro Além de que o Vettel Já ter provado Já ter provado Que entre ele E o Alonso O alemão Tem mais sangue frio O que nós achamos Eu acho que ele tem razão Mas é a minha É a minha opinião Júnior É assim Se você me falar Edgar Na próxima segunda-feira Vamos fazer um Comparativo Entre Vettel E Alonso Se você quiser testemunha Eu levo dez Dez pessoas comigo Que vão votar no Vettel Eu levo dez Arrumo dez assim Rapidinho Pra mim Isso é muito subjetivo Porque Em primeiro lugar É quem nasceu primeiro O ovo ou a galinha Sim É totalmente subjetivo É certo Ou Ou A coisa vai por um caminho Eu estou no mesmo nível deles Não Exatamente Três tem o mesmo nível Exatamente Então é assim Você vê como cada um Tem sua opinião Coincidentemente Um Dois Três Os quatro Apostaram no Alonso Se esse que vos fala Humildemente Tivesse lá Tivesse sido convidado Eu seria uma voz contrária Eu acho que não Então se eles deram Novecentos e noventa e oito Para o O Vettel E novecentos e noventa e nove Para o Alonso Eu daria o contrário Eu daria novecentos e noventa e nove Pro Vettel E novecentos e noventa e oito Pro Alonso Porque na atual conjuntura Com esse tipo de carro O Vettel Pra mim é imbatível Mas essa é a minha opinião E todo mundo Se esconder Todo mundo sabe Que eu torço pra ele O Felipe eu não posso falar, porque infelizmente Agora até fundo velho está usando Até teste de consumo está fazendo Não tem convênio, uma fase difícil Então, dos carros de ponta Eu nunca escondi que eu torço pro Vettel Então é uma questão de opinião Da mesma maneira que eu torço pro Vettel O Júnior torce pro Isabel Eu torço pro Isabel Da mesma maneira que ele torce pro Corinthians, eu torço pro São Paulo Então isso é muito, é uma coisa muito pessoal Não tem essa de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha Mas eu acho que os três estão no mesmo nível Eu não consigo colocar um melhor que o outro Tudo bem, porque é a sua opinião Eu consigo, entendeu? Na minha modesta opinião O Vettel está um milionésimo De milésimo melhor do que o Alonso Que com esse carro O alemão sabe o que fazer com ele E aí eu vou exatamente onde o Gustavo foi O alemão é mais frio E não adianta o Alonso querer usar essas coisas pra estremecer Ele não está nem aí, ele vai jogar o Playstation dele Ele vai dormir, não está nem aí com a hora da abóbora Mas o Alonso Apesar de ele não estar nem aí Eu acho que o Alonso está no papel dele de fazer isso Sim, tem que usar tudo que tem direito Só que não vai, a única coisa que tira o campeonato do Vettel É o alternador ou um dos banzai que corre lá no meio O resto não tira, esquece Com esse carro, esquece Então, eu acho assim Todos estão no nível muito parecido Agora, quando estão todos no nível parecido Tem uma época que cada um tem as suas preferências Aquele um milésimo Um virou um, 998,9 O outro virou um, 998,8 Ué, um milésimo não é nada É o tique do ponteiro Então não é nada Então, basicamente é o mesmo nível Apenas que para cada um que tem o direito, livre-arbítrio De ter o seu piloto preferido O meu é o Vettel Então, respeito a opinião da mesa São pessoas envolvidas São pessoas que vivem esse clima Tá certo E ninguém vai discordar deles Apenas que respeitando a opinião deles Com toda a garra que eu sei Que o espanhol Bom, a história do espanhol eu sei do avesso Desde o tempo que ele correia de kart E sem contar o tempo de Minardi Eu conheço do avesso essa história Então, nem percam o tempo em me explicar o que é o Alonso Porque eu conheço ele bem E até porque tem um amigo muito querido Que conheceu melhor ainda Bom, então É tudo uma questão de respeito, Gustavo Eu entendo assim Como eu sempre respeito a opinião do Júnior E não só isso As pessoas têm pensamentos diferentes Em alguns itens Que onde estão todos no mesmo nível Lógico, lógico Como você vê na turma de lá de trás Eu gosto de ouvir o Thiago Nós falamos no começo É subjetivo Cada um tem uma opinião Então, você vê Porque não tem uma coisa clara Não é absolutamente claro Isso Não está perguntando se o Vettel é melhor do que o Pedro de la Rosa É Discutiram, tá certo E os quatro, coincidentemente, foram para o lado do Alonso Como poderíamos estar em dez E os dez teriam ido para o lado do Vettel Ué Então é assim Como eu também, por exemplo Da turma do tiroteio lá atrás Eu gosto do Richardo Eu gosto do japonês Ah, mas o japonês dá porra Mas eu gosto dele guiando, pô O cara é muito corajoso Ah, mas está errado porque bate Mas eu gosto Não adianta Eu gosto de ver o cara guiar Lógico Não tem jeito Lógico Tá certo? Cansei de reconhecer que o pastor é porra louca e tudo Mas o cara é rápido É rápido, o cara é rápido Não pode dizer que o cara é um pangaré Você virar na Índia Os treinos livres andando lá atrás Chegou na hora H e fez o sétimo tempo Então, se o cara não tem esses repentes Ah, mas não é perfeito Mas ninguém está dizendo que ele é perfeito Estou dizendo que ele, para mim, ele é rápido Então, aí, Gustavo, eu concordo com você Eu também vejo o Vettel com muita frieza E essa frieza nessa hora Você vê que nada se altera Ele cometeu um erro primário no Canadá Ele tirou a roda dianteira da parte do trilho Ninguém sabe se inclusive a frente ali Escapou um pouquinho por desgaste ou alguma coisa Aquela umidade que o pneu pegou Ele rodou O botão que estava logo atrás Passou a ver com ele Você pensa que ele parou de dormir por causa disso Que ele se descabelou Quebrou as cadeiras Até porque estava fácil errar Porque a pista estava úmida Saiu dando risada Foi lá Ele errou Ele errou à toa Estava fácil errar ali Foi lá Fez o que faz Cumprimentou o botão Parabéns Subiu, deu risada Brincou no pódio Pegou a taça dele E foi campeão do mundo Então, meu querido É assim Cada um tem as suas preferências Então, hoje Nesse contexto atual Como tem outros pilotos Que podem lidar muito Você vê E hoje Numa categoria tão competitiva Você vê o próprio Felipe Está sempre ali Dois, três décimos do Alonso Quando não vira junto Ou quando não vira melhor Então, o nível deles É muito próximo Tem aqueles cinco ou seis Que é um nível muito alto Os outros estão ganhando experiência Mas você vê que vira e mexe Seu Huckenberg encheu o saco Você vê que vira e mexe Seu Serginho encheu o saco Então, os caras estão criando Hora de vô, Gustavo Então, eu acho que nisso Cada um fica com as suas preferências Até para dar um tom Porque se ficar eu e o Júnior aqui Torcendo para o Luiz Amilton O resto perde a graça Claro, claro Então, eu preciso cutucar o Luiz Amilton De vez em quando E o Júnior precisa cutucar o Vettel Para a gente poder tacar fogo E tentar agradar uma maioria dos nossos Não vai agradar todo Tem gente que, por exemplo Torce muito para o Weber Tem outros que torcem muito Enfim Mas não desrespeitando a esses Mas, de um modo geral Normalmente é o que acontece Que no outro dia Pô, você só vai no Vettel Eu vou em quem? Se eu torço para o cara Eu tenho que acreditar nele Não, e o ano que vem Eu estou meio ferrado Porque a chance do O Júnior conseguir disputar alguma coisa É bem pequena Isso é pé no chão É a mesma chance Que eu estive sendo com o Felipe Outro dia eu me arrisquei O Felipe chega entre os quatro primeiros Dei sorte porque chegou Você vê, nessa já ficou em sexto Ah, mas se não tem Ah, mas chegou em sexto Eu achava que eles chegavam Entre os quatro primeiros Então Na Coreia Na Coreia Chegou Então O Luiz Amilton Está para o Júnior A mesma coisa que o Felipe Ficou para mim Nessas últimas suas temporadas Eu acredito no potencial dele Ele tem potencial Para andar lá junto com os caras Só que, infelizmente Nesse momento Não está sendo possível Não É só isso É uma questão De um momento Que rápido Os do primeiro time Todos eles são Gustavo Você é novo Mas Eu queria que muito Que você tivesse visto Aquela era Peterson A era Clark Sabe A era Senna Ao vivo A era Piquet Sabe A era O Gustavo Não é tão novo Não Talvez ele tenha visto Talvez ele tenha visto Tem o que? Trintinha? Acho que ele fez trintinha Outro dia Se eu não me engano Foi trinta? Acho que ele fez trintola Eu acho que sim Então é difícil ter visto Para esse pessoal Ele não viu Então Aquilo Gustavo mudou Mudou Não sei se foi Ou o Gustavo Um deles Ou foi o Gustavo Ou o Jarbas Um deles fez aniversário Essa semana Bom Então A Fórmula 1 Hoje é uma Fórmula 1 Completamente diferente Com outros predicados Com outras necessidades A gente mesmo Nós já dissemos isso aqui Antigamente Você precisava entender Um pouco de mecânica Para levar o carro no colo Hoje você precisa ser Craque em informática E mexer em botão Porque os motores Não quebram mais O que pode te largar na mão Um alternador Mas aí não tem o que fazer Só Ele para e para Então Gustavo É lógico Câmbio não quebra mais também Não esquece E quando quebra Também não tem o que fazer Não adianta você engatar devagarzinho Hoje o piloto não estraga o carro mais Quando o carro estraga É porque é algum problema Que o piloto não tem nenhuma ingerência Nada Porque ele está todo policiado Ele está todo policiado Tudo que ele faz Tem um computador olhando para ele Quando ele vai fazer uma merda Do computador Eu falo Não O computador não deixa Ou então ele faz O computador breca E aparece no painel Onde vai garotão? Sabe o que eu acho Com a grande Assim Eu acho que Uma grande vantagem Que o Vettel tem Vantagem não Não é vantagem Uma grande característica dele Boa Ele Consegue Largar na frente E manter a concentração Nossa Isso é mortal O tempo inteiro Ele é assim Está certinho Esse cálculo Ele consegue manter Ele não erra Entendeu? Não é Porque você vê muito piloto Quando larga na frente A corrida está fácil Porque o segundo colocado Já está 10 segundos atrás O cara começa a perder a concentração O cara começa a errar Começa a errar É verdade É verdade O cara perde até a motivação Talvez Não sei É verdade E ele com ele não acontece Não tem erro Não tem Por isso que a gente fica torcendo Para alguém ficar sempre perto dele Para motivá-lo Mas ele está tão focado Que mesmo ficando perto Dificilmente ele é Já o Weber erra mais Erra mais O Weber erra mais Se você for medir O Hamilton também Quando o Hamilton está muito fácil Em primeiro Eu falo Já já ele vai fazer Exatamente Já já ele vai fazer uma merda Entendeu? Exatamente Nesse ponto O alemãozinho é mais frio mesmo Está certo Gustavo? Vem por aí Bom Ele fala da Indy Que ele gostou Da saída desse Bernard Ah sim Que tomou uma voada Tomou uma voada Ele acha que o cara Não entende nada de corrida Talvez uma parte comercial Parará parará E eu também gostei Só para ver Quem é que vai entrar Né meu Né né Só para ver quem é que vai entrar Quem é que vai ficar lá Só de Jorge Não sei não Viu Ele foi o responsável Pela Pela cisão Pela cisão Foi É isso que eu estou com medo Que pinte outra É Entendeu? Então Gosta só do circuito Opal É isso aí Não sei se é uma boa Tony George também É Engraçado É aí Vocês que estão mais enturmados Com essas coisas Foi o medo que me deu Na hora que eu vi isso Aí eu falei Tony George rides again Sabe o que eu gostaria mesmo Contra esse Edgar Que assumisse por exemplo O Roger Pens Que o Isso seria bom E o Ganassi Isso seria um dos dois É Ou o Roger Penske Presidente e o Ganassi Vice ou vice-versa Eu acho que seria uma boa coisa Aí seria legal Porque esses caras sabem O que estão fazendo Não Então nisso há 600 anos Com essas categorias do avesso As três Exatamente Todas elas O tempo da World Series O tempo da India O tempo da Osaka Eles lembram de tudo O Penske teve até na Fórmula 1 Então Ganhou até corrida Então Ganhou até corrida Então Você imagina o que o cara tem de hora de voo nessa categoria E outro É um cara que está por dentro do automobilismo americano Conhece Você vê Está na Nascar Está em tudo quanto é Está em esporte para top Está em tudo quanto é caminho Nossa Seria uma coisa fantástica Mas não sei se ele quer encher o Santos Sá Com essa altura Tem essa Tem essa Acho que não Sabe Ele quer se divertir Botar o fone Ficar lá orientando a equipe dele Sabe Acabou pegar o golfe de trindele Voltar para casa Um abraço para o Gaiteiro É Bom O Jabras pergunta Se a gente O que a gente acha desse boato aí De que o Bruno Senna não fica na Williams A gente não sabe Esse boato tem partido Estão pererecano Estão pererecano Pererecano Mas é boato mesmo Uma graninha ele arrumou Uma graninha parece que ele tem Não Ele tem patrocinador Então Ele tem patrocinador Vamos ver se quem sabe Essa grana cabe aí Numa outra equipe Isso seria legal Eu não queria o Bruno fora também não Não Também não O Bruno podia fazer mais um aninho Acho que ia ser bom para ele E está indo bem Deu uma boa melhorada agora no final Teve uns altos de base Teve uns azar de goleiro aí De morrinho artilheiro Mas isso aí faz parte Não dá para você sair Sabe Pular fora Então Agora é Pau na máquina Bruno É ver o que sobra E tentar ir para a equipe Porque também para ir para a HRT É melhor correr na Nippon É Acho que vai ganhar mais dinheiro no Japão E vai ganhar um foguete melhor Também acho O La Roca Também fala desse boato aí É Que o Bruno Senna estaria negociando com o Luiz Pérez Sala Né Eu acho que não Acho que em HRT Acho que não sei Eu acho que não É Aí é para encerrar a carreira Não E sair queimado da categoria Não é que encerrar a carreira É sair queimado Queimado Eu acho que para ir para a HRT Ele podia pensar até em Indy Exatamente Exatamente Aí sim A gente tem uma equipe que desveste o grid Exatamente Tem condição Não compete com ninguém Não Esquece Com ninguém Não Com ninguém mesmo Então fica difícil Não tem como E outro Ele já esteve lá Porque mudou sob nova direção Numas Né É Saiu aquele Puta 171 Aquele inglês lá O Crow O Knoz Aquilo era um Deus Você tinha que conversar com ele No máximo um metro e meio Segurando o bolso Tá certo É E com um espelhinho nas orelhas Um espelho em cada orelha Então é E aí Sobre nova direção Mas não Melhorar muita coisa não Enfim Tá bom Tem que ter A conjuvância Eu concordo Mas pô Pelo menos Brigar com a Marúcia Eu acho Tinha que brigar com a Marúcia No mínimo Sabe A Marúcia Tá metendo uma luneta neles O que que um piloto Vai fazer na HRT Caraca Se a gente falar agora há pouco É difícil O estágio Manter a concentração Andando lá na frente Em primeiro sozinho Imagina o cara andando em último Exato Você já senta preocupado Quantas você vai tomar no logo É só sete segundos Mais lento que o pote É sete Sete Então você já faz os cálculos No engenheiro Ele não vai programar no computador Que hora você vai parar Para trocar o pneu É a cada quantas voltas Você vai tomar no capacete Uma É Tá certo O cara faz os cálculos Olha A cada seis voltas Uma Eu acho que a HRT Serve para um piloto assim Jovem Que vem da GP2 Para dar um pau tremendo No companheiro de equipe Aprender as pistas E dar um pau Por exemplo Digamos que Né Entrasse lá O O Nossa Hoje minha memória aqui Tá brava A memória ou a tosse A tosse também A tosse não acabou ainda Não Mas isso é um cigarro maldito Não é a garganta ainda Não é o cigarro maldito Não 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 vem com desculpa É o cigarro maldito É a garganta É o mal Aqui e garganta A garganta é que paga o pato Tá Então eu acho que um brasileiro A rotina passa por onde? Pela orelha Ah bom Eu acho que Entrar lá um brasileiro Um Felipe Nasser Um Que um cara novo Para prender pista Para prender pista E dar um pau No Dela Rosa Por exemplo Júnior Júnior É o que está fazendo O Charles Peake Na Marúcia Está prendendo pista Mas não está dando pau No outro É Mas então Mas está prendendo pista Está ganhando hora de voo Tem um bom companheiro de equipe Está medindo Está prendendo Sabe Está prendendo Eu acho que além de aprender Eu acho que o cara tem que dar pau No companheiro de equipe Porque é o único adversário Que ele tem É Mas você vê se os carros São exatamente iguais Vem em equipe com recurso Com recurso pequeno É complicado Júnior Às vezes você tem para um carro só O outro Mas no remédio E aí não tem mais Na Fórmula 1 Não tem mais Não, mas se o cara Chegar lá com grana Ah, mas É diferente O cara fala Eu pago Eu pago E grana você vai levar Vou levar 10 milhões Por exemplo Mas, então E ali quem levou grana Quem levou grana ali Foi o sobrinho do Putin Sim, mas eu estou dizendo o seguinte O cara que chegar hoje lá Se fosse eu Eu falaria assim Eu tenho 10 milhões Tem um lugar lá e tem Bom, só que com 10 milhões Eu quero Eu quero Equipamento O mínimo Igual do outro Ou melhor Se não Você vai procurar Outro cara Que dê 10 milhões E ainda fica O equipamento pior Mas isso é uma coisa Que você não tem como Controlar Júnior Porque você não fica Na equipe durante a semana Você não tem como Controlar isso A equipe diz que tem E você tem que acreditar E na hora não vem E variável É coisa que não falta Em corrida de automóvel É Mas tem a variável Eu sei Mas se não Qual é a vantagem do cara Aprender pista só? Mas é Aprender pista E ganhar experiência Andando no pelotão na merda E no tiroteio Porque é lá que vai aprender mesmo O problema é que a HRT Nem no tiroteio anda Anda atrás do tiroteio O tiroteio está lá na frente E você está aqui atrás Só olhando os caras Dar um tiro no outro É duro É duro Eu espero que o Bruno Não entre nessa não Eu também não É tudo que eu não quero Daí é melhor ir para a Índia Ou para a Fórmula Nippon É Eu acho Eu acho Porque senão É muito complicado Muito complicado Bom Apostas para a corrida de Fórmula 1 Não Pode a vitória Digamos Nem perca tempo Imagina Ainda mais lá Em Abu Dhabi O cara anda tão bem em Abu Dhabi Que quando acabou a corrida do ano passado O ano passado ele não ganhou Sonhou o Heming Ganhou o Hamilton Ganhou o Hamilton Está certo Eu também achava que era ele Mas ele fez Ele não fez a pole Fez a pole Ele fez a pole Eu sei que o cara era tão bom Que na segunda-feira o Richard do Centro Foi o mais rápido do teste dos moleques Olha que o cara era bom Virou acho que o mesmo tempo do Vettel Foi ano retrasado Ano retrasado Isso mesmo Quando o Vettel tinha ganho Isso Não foi? Foi ano retrasado Porque o ano passado o Richard andou de HRT Ele andou mais rápido que o Vettel É isso Então Exatamente E É assim mesmo Eu vou no de sempre Não adianta também sair e fugir do power Eu vou no de sempre Torcendo pro Felipe Dar uma encaixotada E chegar entre os cinco primeiros Bom Eu vou dar um bico total Porque Ano igual É lógico que meu palpite racional Também é Vettel e Vettel Não No último você foi Nós fomos juntos De Vettel e Vettel Mas aí não tem graça Aí não tem graça É Eu vou dar um bico então É Total Eu vou de Eu vou de Weber e Weber Weber e Weber Tá bom Pronto Pra balançar um pouco o campeonato Com o Vettel em segundo E o espanhol vai pra casa Não, não Ainda não Weber e Weber Porque Senão fica muito Mas No torneio de palpite Eu vou colocar Vettel Não É lógico Não pode Isso é batata Você tem que ir na boa pra fazer ponte Pode Só não faz ponte Se der um azar Se o alternador Deve pifar Se não É ponto na certa É o chamado cheque É o portador Isso mesmo Vamos jogar aquele cheque Do banco Administrativo Exato Acabou o negócio Será que ele desiste Esse cheque Nem sei Como eu nunca usei Não tenho a menor ideia Mas me lembro Que a gente tinha Chega administrativo Vinha com a assinatura Do banco Fervia Incendiava Você põe na bolsa Incendiava a bolsa Pegava fogo a bolsa Sim Porque também Vinha cada borrachudo Naquela época Todos no banco da Amazônia Mãe do céu O caixa puxava Você não queria largar O troço esticado Que era uma barba O número deformava Ave Maria Bom, então tá Mas é assim, Júnior Vamos ter então Fórmula 1 Nasca Ah, tem truck Tem truck hoje Truck Então, hoje Amanhã 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 Nelsinho Tem o Nelsinho Onde é em Em É no Texas No Texas Existe Vai correr Vai correr Vai correr Sexta-feira A truck No sábado Vai correr A Nationwide No domingo Vai correr Será que Tânica Corre sábado Corre Acho que corre sábado Vamos torcer Vamos torcer para a Nani A Fox Sports Diz que vai passar Todas as três Correiras ao vivo Vamos ver Que moral, hein Tomara Tomara É um luxo, né Nossa, nem falha Vou babar Vou pôr Nossa, vou pôr Aproveita Só espero que Lá no hotel Fique Tem a NET, né É É, só espero Enfim O que hotel Tem que ser a lenha O que hotel quer, Edgar Não sei Vou saber quando chegar lá Aí me passa um rádio Aí alguém está me esperando Lá no aeroporto Aí me leva um pro hotel Tá bom Bom, vai ver Teus amigos gaúchos lá, né Não, pois é Vamos encontrar Gauchada boa lá Encontrar Jorge Fleck O alemão aquele Pois é, tch Tô com uma saudade De machar Comer um churrasco, tch É, pois é Churrasquear Vamos lá Encontrar o alemão Miller Fantasma Ravata Me divirto demais Quero ver se encontro Fossá Aquele do Fuca Mate Pegava ele no laço Pé trencada Então bate Nos vemos Até segunda Abraço Tchau Falou Com o oferecimento da Alianz Que tem todos os seguros que você precisa Os melhores seguros Os melhores preços O melhor serviço Mas principalmente o melhor serviço Eu chamo o meu grande amigo Edgardo Tudo bem? E aí Júnior, como vai? Tudo bem, você? Tá bom? Como é que foi de viagem? Bem, bem Jabazinho a parte Viajar de azul é uma beleza Abençoada a companhia É mesmo? Abençoado Maravilha Então, sabe o que é o mais gostoso? MB 195 Brincade Sabe que eu sou boingueiro de nascença Doente Aficionado Em Boeing We Trust Tá certo? Amo de paixão o MBzinho É mesmo? Mas redondinho Uma deles E outra Dois e dois Não tem a cadeira da miséria A do meio O senhor quer tomar água? Não, não Vou dar água Não tem a maldita do meio Ah, não tem? Não, tá ali Ah, vem assistindo o jogo Sério? Aí pode fazer 150 escalas Tá ali na frente? Tá ali na sua cara Na sua cara Aí pode fazer 150 escalas Essa talinha 78 canais à disposição Essa talinha eu vi na American Line só Exatamente Não, é piada Não, é com o horário em cima Olha que maravilha É mesmo? Não, eu tô apaixonado Mas é redondinho Mas decolou de onde? De Congonhas ou Viracopos? Não, não, não Viracopos De Cumbi De Viracopos Ah, Viracopos? Pra mim é melhor Viracopos Já sabe Pega o rodoanel Bandeirantes Nas bancas Uma hora de voo, né? 35 minutos Na Poá Uma hora e meia Uma hora e meia Porque o MBzinho Ele é mais econômico Então recolhe um pouquinho As manetes Vai 700 Por aí Tá bom 650 Que é um economy flight bom Mas é tranquilo É brincadeira Na volta paramos em Navegantes Uma aproximação linda Em Navegantes Fez uma escalinha Mas vendo o jogo Vendo o jogo do Palmeiras Vendo o jogo de São Paulo Você escolhe o jogo que você quer ver É brincadeira O jogo do Palmeiras é uma beleza, né? Nossa, só uma festa Só rindo, por enquanto Vamos em frente E de resto Vendo o final de semana legal, né? O Racing Festival Infelizmente terminou Acabou E assim Terminou de maneira muito legal Porque Eu acho que o título do Cacá O terceiro consecutivo, né? É Mr. Racing Festival Desse jeito É, é Com virose e tudo Com virose e tudo Uma virose muito brava O Cacá passou mal, viu? Inclusive teve que ser atendido Pelo médico do Grêmio Na sexta-feira Nossa Médico e massagência Tiveram que correr lá Para dar injeção Porque a virose era braba E o doutor Eide Que normalmente é o médico Ele foi comigo Então nós fomos na sexta Ele foi no mesmo voo Então não deu E apertou A Thalita já correu O Dudu também deu uma mão Eles chamaram o médico do Grêmio Que o atendeu Sábado ele chegou pendurado Para sentar no carro Dar uma volta na classificação E voltar para o Pacão E domingo correu Fez a primeira Ganhou Conseguiu se firmar Porque o Andrezinho Infelizmente teve que largar lá atrás Teve correr atrás do prejuízo Mas veio bem até o sexto lugar Chegou ali e estacionou Claro Então o Cacá também só Ficou atrás do Tiagão O Tiagão ganhou O Cacá ficou com o título E aí para a segunda Na largada O Tiago já teve problema Não conseguiu largar Ficou uma briga boa Entre uma parte Com o Andrezinho E o Cezinha Bonilha O Cezinha venceu Eu acho que a Copa Fiat Esse ano foi muito competitivo Foi muito bom O nível dos pilotos Foi muito elevado Foi muito bom O Cristian saiu da briga Agora no fim Você só fala de nome conhecido Só leão E o Cristian saiu da briga Que dá uma variação E o regulamento Obrigado Você fez o respiro Custa 50 merrens o respiro Não estava lá o respiro Mas acho que caiu Num gruda só Acho que caiu Num gruda mais Porque ele muda a fase É foguete Manja Johnny Without Arms Johnny Without Arms Manja O comissário do Vrond Unfortunately Aí o Pretel Que era O Pretel vinha bem Infelizmente o Pretel Tinha sido desclassificado Na penúltima Por causa de uma tampa Lateral Recomendada inclusive Pelos concessionários da Yamaha Mas estava fora da homologação O que é isso? Não, mas é da Yamaha É, mas não está homologado Aí dançou ele Então a vantagem que ele tinha Ele perdeu Ficou atrás do Brunerotto O Brunerotto não tinha vitória Tanto é que durante Um parto com o Wesley na frente O Brunerotto e o Pretel Estavam empatados Os dois em primeiro Só que o título Vai ficar com o Pretel Porque o Pretel tinha duas vitórias E o doido não tinha Então aí como o doido Passou o Edson Ele ganhou uma posição Ele pulou dois pontos Na frente do Pretel E ficou com o título Acabou, terminou O Wesley ficou com a vitória O Pretel com o segundo lugar Tudo mais Inclusive o terceiro Foi o Guga Folhete Até andou bem o Guga E até o Brunerotto Fez Veio falar Porque estava comemorando Muito feliz Com o título e tudo mais Só que as motos Em parque fechado E aí uma hora depois Saiu a desclassificação dele Aí o título foi Pro Pretel Que ganhou Olha, um campeonato sensacional Que volta com muitas novidades Mais motos Teremos em torno de 25 motos O ano que vem Vai ser muito bom O Mark tem mais etapas também Ah sim Pelo menos mais uma Mais uma está garantida Mais uma etapa Então acho que foi um final de semana Muito bacana O Racing Festival Como sempre Super adrenalina Um campeonato muito gostoso Um nível muito elevado E eu tenho certeza Que o ano que vem Será melhor ainda Legal, legal Bom E aí fiquei Não, fiquei vendo Viu o Nelsinho meio Entre a corda Dorme A corda está em terceiro A corda está em primeiro Opa, vai ganhar E de repente No finalzinho Foi ficando Acho que o pneu acabou Terceiro Eu escutei assim Sussurros na televisão É De que passaram dois voando por ele Falei Isso não pode ser pneu E viria para o outro lado Foi E aí vi que ele ficou em terceiro Mas ele tinha feito a pole, né Isso Eu vi alargado Foi um final de semana Muito bom Eu vi Eu vi sim Foi muito bom Fiquei satisfeito Eu acho que o Nelsinho Realmente pegou a mão Pegou Pegou Está com vírus Está com vírus Pegou cacuete Está com vírus Eu espero que ano que vem Ele vá mesmo para Corra mesmo na Nationwide Porque Que bom Ele já pegou Isso aí Ele já parece um gringo É, é verdade É verdade Está tranquilo Só falta mascar chiclete E cuspir Exatamente Nas bancas Aí medo e luz Não, não Só falta isso mesmo Ou então mascar aquele fumo O Skull and Bandit É, é Fica com a boca meia preta aqui E manda aqueles Aquelas vias aéreas Bom Vamos falar da Nós temos um vídeo da O seu piloto Que maravilha, hein Bateu cabeção Na última volta lá, hein É, é Cabeção do Kazelowski Vamos ver o vídeo Vamos ver lá Olha lá Mostra para mim São as duas últimas Aí, ó Vai dar a bandeira amarela Para o Mark Martin Esse daí Ah, o Mark Martin O que aconteceu, meu pai? E o JJ estava em segundo Nessas alturas Com o Kazelowski em primeiro Repara que vem de lado E acompanha os outros caras Não para mais Olha lá Não para mais Olha lá Everybody together Olha lá Olha os Flaps Acho lindo Quando abre os Flaps Que inverte Olha lá Olha lá Duas últimas voltas Fred por dentro Fred por dentro E J por fora J por fora Nossa Nossa Yes Ah, fugiu Fugiu Olha o Dojão Olha o Dojão Não dá mais E terceiro está o Bufinho É, pela cor Eu ia perguntar para você Não é o Bufinho É o Bufinho É o Bufinho O Bufinho quase passa ele É mesmo Chegou perto do Dojão É a bandeira branca Olha o Bufinho Olha o Bufinho Olha o que fugiu Imagina que essa hora Brad não tira o olho do espelho Que horas ele vai me dar uma bomba Aqui atrás Olha lá Olha lá Ele mergulhou Ele mergulhou Eu pensei que ele fosse passar Deu a mesma impressão Olha o Bufinho É o Bufinho É o Bufinho É o Bufinho Fantástico Muito legal Fantástico Eu achei praticamente a corrida inteira Jogar Que bacana Que horas foi? Olha o Bufinho Começou Começou Seis horas da tarde Uau Seis e meia E foi até Demorou 300 vilas Demorou 3 horas Demorou 3 horas Eu sei que foi uma disputa a corrida inteira esses três Que bacana Ah o Metralinha que ficou o tempo todo junto A corrida inteira O Jimmy Johnson liderou praticamente as primeiras 190 voltas Uau Mas com o Kanzelowski e principalmente com o Bufinho Na sombra Não, não Empurrando Embaixo Embaixo Entendeu Quer dizer Depois ele Depois Ele não estava bem nos pitstops Apesar de ele estar no melhor lugar O pitstop do Bufinho Era sempre o melhor de todos Conseguia fazer em 12 segundos e meio Por aí Ele voltava sempre na frente As maquininhas É muito legal É isso é fantástico E o cara atira o macaco E já quando o macaco já entra embaixo Ele faz assim Já levanta o carro Que coisa impressionante Então a partir da volta número 190 Eles ficaram os três Cada hora um na frente Os três na frente E cada hora um em primeiro O outro em segundo Durante o tempo Ia mudando O que passava não ia embora Ficava na alça Não, não conseguia abrir Não conseguia abrir O Brad e o Jimmy Johnson Chegaram a se tocar duas vezes De lado É mesmo Se apoiaram É Se apoiaram Quando apoia tudo bem Mas assim Aquelas coisas que acontecem na Nascar Mas não é considerado Não Sacanagem Porque não foi lógico E foi bem legal a corrida Por causa da última bandeira amarela Porque talvez eles tivessem que economizar combustível Mas aí teve uma última bandeira amarela Aí ajudou Aí voou o combustível Então foi pauleira mesmo Pé cravado E acabaram acelerando Você viu Você escuta quando passa Que tá full throttle Pé cravado a corrida inteira Levanta um pouquinho aqui Júnior Quero ver se eu acho Estamos no 23º Não achei roante até agora Onde foi parar roante? Olha Uma hora que eu olhei Eu só fiz coisa Estava em 37º Não Não é possível Me recuso a acreditar Com o Pablo Montoya 34º Nossa O que aconteceu de novo? 34º Foi com o figurante Aqui ó 279 279 É Tomou muitas voltas Não Deve ter ido embora indignado É Tomou muitas voltas Sim porque Olha aqui 333 Deve ter quebrado Não é possível Mas de bem que aqui acusa correndo É porque Acontece muitas vezes O cara perder 10, 15 voltas Parado Aí toma um monte mesmo É Quando volta a correr Isso Isso E Não Você vê que ele não tá sozinho Tem uns caras bons lá junto com ele Ken Schroeder É Não Vovô virou Vovô virou É Tem uma turma boa aí também Tem 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 Almendinger É Olha lá É David Blaine Chegou atrás Joy Nemeshek Chegou atrás Nossa 43 foguetes É Não É tudo foguete Isso é brincadeira Tudo foguete E o Jimmy Johnson conseguiu dar mais uma Fugidinha no campeonato Como ele tá Tá cômodo agora ou não? Vamos ver Não 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 tá cômodo não É Não tá cômodo não Mas ele deu uma fugidinha É Ó 339 a 332 332 Tá Tá bem É Tá perto mesmo Tá bem pertinho É Olha que engraçado aqui né Os dois tem 5 vitórias É Só que o Jimmy Johnson ganhou as duas últimas né Mesmo assim tá muito perto É Cara Os caras conseguem não É Os caras conseguem Você viu Porque tem um bolinho aí Olha Os caras fazem uma receita legal do bolo Que não Que você vai ter que aguentar até o final mesmo É Agora É uma É uma pena o Apesar de eu não gostar da família Bush É Mas o Buxinho ele acelera viu Não Tá na cara Ele só anda na jogada Não tem jeito Tá sempre na jogada Isso Sabe Ele é doutor urtigão Mas o cara acelera Ele acelera Ele é do ramo Ele é do ramo Você vê que o Buxão vira e mexe sobe O Buxinho não O Buxinho só sobe quando ele quebra Exatamente Não está mais na corrida Porque quando ele tá Você logo escuta ele Buxinho vem vindo Buxinho passou fulano Buxinho passou sequendo É ele que vem Eu queria até ver onde está Uma classificação Olha o Buxão onde está O Buxinho está onde O Buxão está em 25º Né Está aqui em 13º Está lá Está em 13º Porque ele não entrou no Chase É Então ó Ele tem mil pontos a menos É Entendeu Mas se ele tivesse entrado no Chase Olha Estava com 2048 É Poderia Talvez uma outra É Nossa Ele está muito bem nessas corridas Não não O Buxinho nesse ponto ele acelera Ele está muito bem mesmo Agora tá Agora Edgar Eu acho que está entre esses dois Viu Jimmy Johnson e Brad Continua dentro da tua previsão Exatamente Que deveria ficar entre eles Eventualmente Houve um momento Talvez até o Danny Hamley Poderia prometer Lembra Mas já está ficando Ficou Já está ficando Ficou e agora se eu não me engano O Gordon Porque a gente gosta dele Estou torcendo Mas já ficou também Não tem mais Se eu não me engano Só tem mais duas corridas Carlos Eduardo Eu já desisti Carlos Eduardo Estou rezando Para não chegar em última Até o final do ano Ficou total Não, não, não Largou mal Largou mal Agora só tem mais duas corridas Fênix Que é pequeno Pequeno E Romestad Dia 18 de novembro Então Eu acho que está entre os dois Deixa eu perguntar uma coisa para você Não existe projeto Eu vinha pensando Isso no avião ontem Não existe projeto Da NASCAR Fazer uma corrida aqui Andar em Austin E lá na pista nova Lá do Texas Vai ser muito legal Ia ser O Bernie vai encher o saco Mas ia ser muito legal Se bem que não tem nada a ver Não é Indy Por enquanto o que tem na pista de Austin É Fórmula 1 Moto Moto GP E Super Super KV8 Super KV8 Da Vastraliano Tá Só as três Por enquanto Só as três tem uma Poxa Podia fazer uma corrida Esses foguetes lá É Pode ser Pode ser E você viu como esses carros São maravilhosos em Glenn São Imagina lá Em Glenn é maravilhoso ver Esses foguetes Nem parece que é esse trambolhão Andando em Glenn Ah Preciso contar uma coisa Manda Nada a ver com corrida Manda 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 Mas essa feira eu dei no M5 também Ah Matou a vontade Matou a vontade Rapaz Que que é isso É o que eu te falei ou não É É o que eu te falei Mais alguma coisa Coisa impressionante Não É o que eu te falei Mais do que eu esqueci Nossa Coisa impressionante É um animal E aquele botãozinho M No volante Não Você viu que desagradável Ele endurece tudo Vira um carro de corrida E mais sem cavalo Exatamente Você muda o carro De acordo com o freguês Nossa Você chega em casa Sua mulher vai sair com o carro D Ela chegou Amanhã meu marido M Tá certo Já muda tudo Muda câmbio Suspensão Autor Tudo Tudo Cambagem Casta Câmbio Já muda tudo É inacreditável Realmente Vou te falar Ficou sem dormir Fiquei sem dormir Eu sabia Eu sabia Fiquei com um sorriso assim Eu sabia Só sem dormir Não é só sem dormir Fiquei com um sorriso travado Chegou a pegar o fósforo Chegou a pegar o fósforo Eu tive Mão Mão tremida Minha sorte que o carro estava na revisão Eu estava no tanque do meu Eu segurava a mão Sabe Minha mão direita Eu queria pegar Sabe aqueles Que põe fogo Que que é isso Que que é isso O que acelera O que para Não O que acelera É porque pesa dois mil quilos É Aí é que fica mais engraçado Tira mil quilos dali Imagina E sonha Tira mil e sonha Nossa senhora Não é um animal É um animal Que foguete Você viu todo durão Todo gostoso E o banco Você não perde o carro em nenhum momento Em nenhum momento Mas que você andou o banco e inflava Tudo Esquentava Esfriava Eu tomei um susto Comecei a fazer curva E o banco começou a inflar aqui do lado É para te apoiar Para te dar apoio Porque a CPU lê E já manda o comando Também o dia que queimar um fusível Nem pega Não Nem Queimou fusível Hoje os caras estão muito É tudo assim Não É tudo Limpador Ele lê quando a chuva Ele começa a limpar sozinho Aumenta a chuva Ele aumenta a velocidade Diminui a chuva Ele diminui Entendeu Ele é uma muita coisa Que ele chama Vou ler 37 O limpador a vácuo Se ia subir a serra Tinha que constar Que parava Nossa senhora Aí tinha que improvisar Botar um elástico Preso no quebra-vidro Do quebra-vendo Do lado de lá E uma corda nesse aqui Você puxava o limpador Bom Vamos fazer um breakzinho E na volta Vamos falar da corrida De Fórmula 1 Vamos Vamos A gente tem um vídeo Com os melhores momentos Bem longo Legal E o que eu assisti assim Primeiro mudo Porque não podia levantar Foi na hora do evento 11 horas da manhã Estava comendo solto O evento lá Tinha terminado A primeira bateria Da Copa Fiat E nós estávamos Na hora do show Do Freestyle Do Jorge Negrete E logo depois Teve a A Yamaha A Copa Yamaha Então Só fiquei vendo As imagens ali Porque o O nosso operador O polaco Deixou a imagem Mas sem som E isso Não podendo perder Então era um olho aqui Um olho aqui Um olho no metrário Olha lá na frente Mas foi Foi o Gabudábi Sim Acabou Pessoal Daqui 30 segundos A gente volta Seguro Cuida do que é mais importante Para você Como o Allianz Auto Que oferece quilômetros Ilimitados de guincho Allianz Com você De A a Z Bom Fórmula 1 Efe de Abu Dhabi Vitória do Kimi Finalmente Que beleza Que nós tínhamos até Feito um ensaio Turbanístico Disso Que ele ainda ganhava Um esse ano Não apagaram das luzes Mas picotou Mas eu achava Que ele ia acabar Não ganhando mais Eu já estava É mesmo Eu achava que já não dava mais Olha o que a Geni faz É Tira a credibilidade E a esperança Das pessoas É Eu estava achando A Geni Eu estava achando sim Você não ganhou até Japão não ganhava mais Você já desenganou É desenganei Não esperava Foi legal Não esperava Mas eu achei muito legal por ele Foi bom Foi muito bom Foi a gente feliz E talvez isso aí Também deu um chacoalhão Na equipe Mas da Geni A gente fica meio desiludido Com essas coisas Mas veio numa hora Veio num momento bom E dadas as circunstâncias De tudo que aconteceu Primeiro porque ninguém Esperava esse tipo de corrida Em Abu Dhabi As previsões Eram de uma processão Cansativa Demorada E daquela que o cara Assista até metade E vai almoçar na casa da Sona Isso Depois a noite Eu vejo o resumo Foi a melhor corrida Em Abu Dhabi Então Entendeu Eu acho que o lance Pena que você não ouviu Com o som Porque teve um rádio Do fim Muito engraçado É mesmo Tive uma hora Que o engenheiro dele Começou a falar Obviedade pra ele Sim Tipo olha O Alonso está Cinco segundos Seu querido Eu sei Eu sei Se o céu continuar escurecendo Vai chover Ele começou a falar assim Ah não Tipo assim Não me assustar Desliga esse troço É Entendeu Tipo não fala comigo Não me assustar Eu estou vendo Ele é o único Que faz isso É verdade É uma figura Isso É É fantástico Ele quase tirou um sarro Do cara Pra ver se o cara se manca Pra ver se o cara se mancava É verdade Então foi Foi bem legal mesmo Mas olha Do pouco que eu vi Eu gostei Eu consegui ver alguns lances Eu achei a corrida E olha Lembra quando a gente brincava Nós temos algumas variáveis Pro grande prêmio de Abu Dhabi Quer dizer Nós dependemos Pra que a situação Se tenha uma sobrevida Nós dependemos Do Grosjean Do Maldonado Do Kobayashi Da FIA Da FIA Oh boca Especemos do Alternador Da FIA Do alternador Lembra? É A FIA A FIA Porque deixaram do sopa Essa vez foi bobeira da Red Bull Não Aí que eu vou dizer Que não foi bobeira da Red Bull A Red Bull confiou Na informação Da Renault Que é o fabricante do motor Que tem a folha de consumo E que jura Até hoje de pé junto Que os 280 ml Estão lá na célula Estão lá Então tomara que não achem Porque se acharem agora Vai ficar mais desagradável Mais vergonhoso Do que já está Porque tudo que não podia Era dar uma chance Para a FIA Dere Eles chegaram juntos É o que o Edgar está falando Quem não viu No treino de classificação Quando acabou o treino de classificação O Vettel recebeu um rádio Para parar o carro Imediatamente Nem para levar para o box E no regulamento Diz que quando acaba o treino O piloto tem que levar o carro Para o box Porque tem que ter um litro de gasolina Para eles poderem analisar a gasolina E como o Vettel não levou E recebeu esse rádio Foram analisar E diz ela Diz a FIA Que faltou 280 ml Não tinha um litro Tinha 700 ml Então ele foi penalizado E largou em último A ideia era mandar Largar ele do aeroporto Mas aí ia pegar mal Porque você largar do box É uma coisa Você largar do box em Abu Dhabi Tem que passar a bomba do túnel Subir serra Isso aí É outra coisa Quem escolheu largar do box É a Red Bull Claro Mas aí lógico Já que vai largar lá de trás Amigo Dá aqui o carro Porque você viu Trocaram relação Trocaram o tipo de pneu Mudaram a suspensão Porque agora É mandar o quiabo Olha onde o cara largou Onde o cara chegou E se tem mais 10 votos Bom Minha gasolina não ia dar Mas deixa quieto Não podia deixar Dar essa sopa Deram A Renault Então a Renault Deu a sopa Não Deu porque a Renault Passou mais Porque não Se tem uma coisa Que a Red Bull tem É responsabilidade Ela não tem bobo lá Sim Porque o Newey Tá bom Ele usa aqui a de Ken Usa a máquina O dele é na caneta Mas ele sabe fazer conta Pô Vem uma informação Do seu fornecedor de motor Você usa o motor Mercedes A Mercedes manda pra você Uma ficha Te informando Do consumo do seu motor Você pode acreditar Piamente Que por mais que o meio Seja tudo que a gente já sabe Que é Aí é uma coisa muito séria Porque envolve custos A brincadeira não é barata Então os caras combinaram Cega bem Tanto é que a Renault Continua esperneando Que não deu essa diferença Que tá lá na célula Agora eles vão chegar lá Vão tirar as células lá fora E vamos ver se o petróleo Deve lá dentro Que se tiver Vai ficar desagradável Pessoal Nós vamos fazer diferente hoje Nós temos um vídeo Com os melhores momentos da corrida Víde de 15, 16 minutos Nós vamos pôr E nós vamos comentar Esse vídeo E falando da corrida Já vamos começar Com a largada Evidente O Weber largou super mal Pra variar Aliás Só largou super mal O Weber não devia nem ter ido O Weber foi o cara Que fez mais esparramo A corrida inteira É aquilo que a gente fala dele Foi uma das piores corridas dele É o que a gente fala dele O Hamilton largou bem Maravilhosamente E ninguém ia achar mais o Hamilton Se não dá aquele problema Na bomba de combustível lá Ali o Bruno Senna Com uma das forcinhas Não foi? Uma das forcinhas Foi o... Acho que foi o Nico Ruckenberg O Nico, isso E aí a primeira volta A primeira volta do Alonso Foi espetacular O Alonso já passou o Button E agora ele já está em cima do Weber E não pode usar ainda o Kers O Kers não O DRS E como a gente sabe Que as RBR Não tem velocidade final Ele aproveitou para passar Porque ele tem Com o conjunto Que puseram no carro dele Só no carro dele Exatamente Olha lá Olha lá Tira e põe do lado Como quer Não deu ainda nessa Mas tem a próxima O Alonso Melhora a Cachicana Ele está acelerando Antes do Weber Ele pôs do lado E vai passar o Weber Por fora Vai passar o Weber Por fora Mas só na primeira volta Bem decidida Do Alonso Porque ele largou mal Quase bateu no Maldonado Na freada E aí estava E aí parecia que ia ficar Meio assim a coisa Hamilton Kimi Maldonado E Alonso Eu achei que fosse ficar Um pouco assim O negócio E que coisa Você vê que o Maldonado De novo Veio na jogada Aí replay da largada Isso Olha o Kimi Como largou bem Muito 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 bem Não Se tem uma coisa Que esse finlandês Não é bobo O Weber realmente esquece O Weber Eu cismo com ele faz tempo Não adianta Não adianta Não você vê O companheiro de equipe dele Que é o Weber Largou em último Olha lá Você vê Ainda tem problema na asa Tem que voltar Larga e volta Para último de novo E chegou na frente dele Não tem jeito Então é Realmente E ainda espreme Deixa um cantinho Se vira aí No que sobra Exatamente O Maldonado Estava bem também Muito bem Só que ele perdeu O Kers Muito bem Aí não tem mágica Assim como eles perderam O Kers No treino também Em classificação O Bruno perdeu Que coisa E é umas horas críticas Que você não pode Perder um foguí Um torpedo auxiliar Desse como o Kers Exatamente Ainda nas primeiras voltas Isso o Hamilton Errou essa freada É verdade É Estava no limite Do limite E aí o Vettel O Vettel se recuperando Ele vai Se eu não me engano É uma hora que ele faz Ele ultrapassa Dois carros Numa reta só E eu não estava entendendo Edgar Porque eu não tinha lido Autoracing Antes da corrida Que Como é que ele estava Ultrapassando Casa de Ferreira Espeto de pau É Eu não tinha lido Sim A gente tinha Olha a pancada Essa pancada Foi Nossa Coitado do Cartequinha Viu Coitado mesmo Coitado do Cartequinha Os caras já quiseram Crucificar ele Ele não teve culpa Não Não teve Deu pra ver Deu e outra O cara desacelerou Muito brutalmente O cara não ia Não é nem imbecil Pra frear ali E eu acho que a coincidência Que houve Júnior É que exatamente No momento em que Deu aquela desaceleração Ou o Nico Estava olhando Pro volante Pra alguma informação Ou foi olhar no espelho Porque foi muito rápido Olha lá Ele decola Olha lá Foi uma bufa E a roda Passou muito Perto da cabeça Do Cartequinha Exatamente Então eu acho Que nem o Cartequinha Não teve nada com isso E também no outro Trololó dele Com o Com o Hugenberg Eu achei que foi De corrida Ah também A impressão que me deu Foi de corrida Porque na que Na que A hora que o imbecil O outro O Weber Foi tentar passar O pastor No lugar errado Na hora errada E puxou o carro Pra dentro E o pastor vem bloqueando Freando pra não dar nele Tudo errado E depois a culpa é do pastor Não, Leon Tudo errado Não, sai daí Foi legal os dois aí se entenderam Porque eles perceberam O Nico também O Nico também Aí eu Aí eu Não, aqui é a mesma briga ainda O Nico também Falou que não foi culpa Do Grosjean A pancada na primeira Então Foi um negócio de corrida Aí o Weber Tentando Isso Foi com o Grosjean Exatamente Foi com o Grosjean Aí ali era o Weber Tentando retomar a posição E Porque há uma Há uma questão Júnior Que você Depois que pega a moda Tudo é culpa do cara Ah sim Não é bem assim Ah lógico que não Sabe Você ficou sem nada Com o Weber já põe a culpa nos caras Não Você vê que Tanto é Tanto é que O Weber Tava Tava com a macaca Que acabou de fazer Foi fazer a mesma coisa Com o Felipe E outra É a mesma coisa O Sr. Serginho Ele não pode ir lá fora E voltar Como se ele estivesse entrando Na sala da casa dele Sim E foi o que o Weber Fez com o Felipe Os dois Os dois É a mesma coisa Você tentar entrar na bandeirante Você sai de uma estrada Vicinal Entra na bandeirante E já vai direto Para a mão da esquerda Passa um 40 Em cima de você Exatamente Ó o Vettel Ele passa o Grosjean Ah teve essa do Vettel ainda Que o Grosjean dá um X nele Ó o Grosjean dá um X Aí o Vettel passa por fora da pista E ele devolve a posição depois Isso Ainda teve esse problema Tá vendo Ele passou por fora da pista Isso Passou lá No verde Ele devolve a posição Para o Grosjean Então teve essa também Esse problema também Ele tem vários problemas durante a corrida Não era para ele chegar onde ele chegou Eu estou muito satisfeito Com o meu piloto de Playstation Muito satisfeito Não tenho reclamações Não era para ele chegar onde ele Tudo bem Não tenho reclamações O pessoal até falou Os safety caras ajudaram Mas de qualquer maneira Só ajuda ele Não ajuda o Alonso Nunca É porque É porque ele teria que recuperar Tantas coisas Claro Ué Mas Só ele tem sorte A corrida dele foi Sabe Tem que ser um momento de sorte Um momento de azar O Luiz Amil também já teve a sorte dele Está cheio de azar agora em cima dele Isso é próprio de cada um Você tem que Sabe Chega o momento Quer dizer Agora só o Alonso pode ter sorte Ninguém mais pode ter sorte Aquela ali foi o replay Isso Da passagem por fora ali E aí acabou a corrida do Alonso Ele já estava com 5, 6 segundos Olha lá a cabeça Que coisa Parece Uruca Não parece Parece Praga de Madrinha Sabe Praga de Madrinha Quando você fica 10 anos sem ver a Madrinha Você não vai mais à missa com ela Parece que foi bomba de combustível Parece que foi bomba de combustível Ali o Alonso passando mal donado Desconfiei pelo nervosismo do rapaz Agora o Alonso está em segundo O rapaz muito nervoso Agora o Alonso está em segundo E o Kimi em primeiro Eu achei que o Alonso fosse apertar o Kimi Mas olha como vem Precisa ver se dava Sem cares É Precisa ver se dava E enquanto isso O Vettel atrás ganhando posição Ganhando posição Aí chegou no Felipe Chegou no Felipe Massa Aí ele dá uma dessa Eu falei que ia bater Ele bateu ali Agora ele volta e tum O outro se não faz isso Enchia ele Sim Ele teve que frear né Pra não bater Você já vem remando Com uma Ferrari cheia de resto Porque o assoalho não é o mesmo A asa não é a mesma Sabe Tomara que em Alce já tem As asas iguais Não o assoalho era Só asas aqui não É Aí Ainda toma uma dessa Olha lá Aí bateu Aí bateu Aí encostou O assoalho não era? Não O assoalho era o antigo E... E... Olha lá A informação na TV É Olha lá Quer ver? Olha lá Olha lá Ele vai lá fora Olha como volta Olha lá Aí na gun on board É que você vê direito Olha lá Se ele não tira Se ele não tira Bate no cara Aí ele foi trocar pneu Aí o Sarginho Fez a besteira O Edgar Lembra que a gente falou Sexta-feira O Sarginho Depois que assinou Com a McLaren Acabou o cara Acabou o cara Não entendi o que aconteceu Não sei se é emoção Tomate sobre forte emoção Acontece alguma coisa Olha lá Olha lá Ele perdeu a noção Não é possível Ele perdeu a noção Ele perdeu a noção E aí o Rondênio Já começa a fazer conta Acho que vai mandar Uma sobretaxa Para lá Viu? De garantia Ele ainda reclama Olha Ele ainda reclamou É assim Ele ainda reclamou Olha o que ele fez Quem pariu Matheus Que o cria Olha lá Vocês não criaram? Não inventaram? Agora segura O cara cresceu Realmente Olha lá Ele ainda até reclamado Foi demais É brincadeira E o Grosjean Coitado Parece que ele chama Essas coisas Não, não tem jeito É sina É incrível É, não é sina E o Gerva finalmente Saiu da corrida Ele merecia Não, demorou Demorou muito Sabe Dentro do O Vettel Chegou na frente Ele saiu da corrida Não, foi a melhor coisa Quando ele viu Aquele pensou Até que podia ser o Verne Ou outro Mas quando ele viu Que era o homem Ele falou Não, é melhor eu sair da corrida Deixa eu aproveitar o Pérez aqui É, isso aí Isso aí Ali o O Vettel já está Atrás do Do Buton Agora eu vou falar Uma coisa para você O Buton Tinha como segurar o Vettel Não tinha A impressão que dá de fora É que tinha Mas ele achou um lugar Para passar o cara O Buton tinha como segurar o Vettel E outro Isso mais uma vez Prova que você não pode ter um cara Como o Vettel atrás E você precisa tomar cuidado Porque se você der uma bobeada O cara vem Ele acha lugar Ele te induz A fazer uma manobra E ele usa A contra-ofensiva Incrível como Mudaram o acerto E como a Red Bull Melhorou de ré Você viu Olha lá Viu Porque na outra configuração Quando o Vettel Larga na frente Não tem réta nenhuma É Dá aquele sprint Abre 10 segundos Administra até ganhar É uma coisa Agora quando você vem Tendo que correr atrás Do prejuízo lá de trás Só se Opa Aí ela faz falta Porque senão você estaciona Ele acabou de mostrar Outra passagem do Vettel No Buton O Buton foi Até o Até o O Burte falou na transmissão Que ele foi Um gentleman É É Ele realmente foi um gentleman É Só que o ano que vem Eu não sei se A McLaren vai gostar De ter dois gentleman Nós já conversamos isso É Entendeu Nós já conversamos isso Quando entrou aquela história Do não se assuste Se em 2014 O Alonso for parar lá É É verdade Bom Ah mas vocês estão viajando Deixa viajar Eu adoro viajar É E nada disso é novidade pra mim Claro O Luiz Hamilton não está mais lá Sim E aí Espirra um pro outro Aí a Ferrari pode ir buscar o Vettel E traz o Adrienio junto Aí vai dar um sossega leão Ou então Ou então Edgar O Vettel vai realmente pra Ferrari E o Alonso vai pra Red Bull Pode até ser Né Pode até ser Pode até ser Pode até ser Porque o Vettel jurou de pé junto Que não tem nada Não Exatamente E uma das imposições Que a gente sabe que existe É se ele for Vai levar o Adrienio junto E o Luca Claro que o Luca quer Lógico Acho que o Luca não vai querer Lógico Mas já estamos nas voltas finais Se não me engano Nossa Aí só a alegria do Kim Olha Eu estava bem feliz E aí o Alonso fazendo a parte dele Perto Se o Kimi dá uma erradinha O cara picota Que aquilo Vem perto o cara Fica perto E logo depois vem o Vettel Olha lá Mas o Alonso tirou uma diferença boa Até Mas eu acho que o Kimi A gente nunca sabe o que o Kimi está fazendo Né Se ele estava controlando É verdade Ou se o Alonso estava se aproximando É verdade Então Ele também não queria se expor Né É Então é Então a gente não sabe O que o Kimi estava fazendo Mas eu acho que ele estava controlando Mas Ó Eu achei muito legal Que foi pra Na realidade Pro Pra equipe Né Eu acho que ela estava precisando Quem sabe agora Eles melhoram o muro Porque o carro O carro sempre foi um carrinho bom O carro básico sempre foi esse Claro que com as alternâncias De uma pista De outra Mas o carrinho sempre na média Tanto é que você vê onde está o Kimi no campeonato É verdade E o Corujão só não está perto Porque se parramou Bateu Que nem o Loucos Não estava perto dele Não estava não Que vira e mexe O Corujão Até um pelinho mais rápido do que ele Não tem no outro treino Não No treino sim Então Então Se bem que eu acho que o Kimi agora Nessas últimas duas corridas Já superou Já O Corujão também em treino Já Então E deve superar nessas duas próximas É o que se espera né É É o que se espera Eu gostei muito de ele ter vencido Nossa Nem falha Estava mais que na hora Precisava Engraçado Eu passei a gostar do Kimi agora É né É Não E com o tempo você acaba gostando dele Ele é Não tem Ele é na dele Não tem jeito Pode ser gostado do Kimi agora O cara é na dele Bom Vamos ver como é que ficou A classificação Da 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 Fórmula 1 Truco mais 10 A classificação Ficou Mais 10 Isso Mais 10 São 10 pontos de diferença Se o Vettel fizer Mais 15 pontos de diferença Não pega mais Não pega mais Acaba lá no Texas É Eu acho o seguinte Carro por carro não tem como É Não é impossível Não tem como Inclusive Agora em abuso ficou provado Largar onde o cara largou E chegou em terceiro Não dá Vamos pro brechizinho E vamos Já voltamos Até já pessoal Minha mãe sempre me disse Pra eu correr atrás dos meus sonhos Eu assistia programas De aventura E que tinha um carro E eu pensava Onde eu vou ter esse carro Contei as minhas economias Durante 10 anos E comprei o carro A minha primeira aventura Foi mapear uma onda Perfeita Num lugar desconhecido Foi pegando onda Porque eu descobri que a minha onda É viajar É tá com o pé na estrada Bons conselhos Inspiram vidas E um bom seguro Cuida do que é mais importante pra você Como o Allianz Auto Que oferece quilômetros ilimitados de guincho Allianz Com você De A a Z A gente tava falando da classificação Então vamos pro Vamos pra classificação Dez pontos a diferença Do Beto pro Alonso E o Kimi em terceiro Bem Bem Nossa Quase garantido já o terceiro lugar dele Exatamente No campeonato Porque o orelha dificilmente O orelha precisa ter uma recaída Do bem É Né? Realmente essa corrida Acho que foi a pior corrida dele Ele é complicado Não, ele é complicado E essas alternanças dele E eu acho que foi a melhor do Beto Aí que ficou ruim É verdade Foi a melhor corrida do Beto E a pior do Weber Até porque É Na realidade Você vê que o outro Contrariou o que diz Não, ele só anda na frente Porque ele larga na frente E agora que o Pentelho Largou da casa dele E o último E o último E depois que ela Pra o último de novo E aí você vê A mão do gênio Você vê que a configuração Pra quando larga na pole É uma E quando precisa Tem a configuração Não O cara não Tem ou não tem que dar o boné? Tem Tem que dar o boné É aquele fluxo Que agora eu inverto O fluxo agora Em vez de passar aqui Passa lá Eu ganho 12 quilômetros Aqui alongo a quinta Trago a sexta Mais perto da Ah, para com isso Aí é difícil Enquanto os caras Ficam batendo cabeça Na Ferrari É isso Não Ô Edgar Francamente Eu achei que a Ferrari Estava pior Do que estava na Ou não Eu fiquei com essa impressão Exato Eu fiquei com essa impressão Já que a piorou E tentei analisar Vendo as declarações Do Felipe Cheguei também Muito próximo Dessa Acho que o carro Piorou com relação a isso Piorou Assim Que veja bem O conjunto Quer dizer Agora Antes você tinha um carro Que só saia de frente Agora você tem um carro Que saia de frente De traseira Opa Bom, mas então Para o Felipe Tá bom Então a asa não é a mesma É outra A asa dianteira também É outra Mas E o Alonso Tá com as novidades Tá Tá E com que variação é essa Não pode ter variação Ou o carro é Porque Tá bom A dianteira Apontou Vai fugir Você levanta o pé Entra o carro Agora Você não pode ter aquela dianteira Que você tira o pé E o carro ainda espalha Porque você perde a trajetória Toda hora Aí você começa a largar A pista Aí começa a voar Três, quatro décimos Por curva Ó, Edgar Se não tivesse tido problema Com o Vettel O Alonso ia chegar Quer ver Ele ia chegar Atrás do Vettel Do Hamilton Do E do Kimi Ele ia chegar em quarto Olha E era capaz Até do jeito que a McLaren estava andando Antes de sair uma briga boa do Vettel Com o Luiz Hamilton Viu Podia sair uma briga Porque ele estava andando muito Nossa Estava andando muito Podia sair Mas o Alonso era quinto Exatamente Quarto ou quinto Até porque o Kimi ia repetir essa performance Sim, sim Tá bom Vamos ficar muito no sim, Júnior Mas é um cálculo que dá pra você fazer Ou seja A Ferrari precisa continuar correndo atrás Precisa Precisa E agora vamos pra uma loteria Isso Que é uma chance dela Exatamente É uma chance dela Agora Precisa ver Levem seus coelhos, senhores Será que o outro vai levar na mala? Não Não tem dúvida A outra vai levar tudo E Porque você vai partir de um setup já bom Pra fazer o refino Lógico E lá na roça Você vai partir da cadeira elétrica Pra tentar melhorar Deixar guiável E depois evoluir Isso E agora? Como é que vai ser essa evolução? Não Aí tome fazer de mágica Tá muito difícil Pode até ganhar Mas Eu acho que é tri campeão Não, pode Não acabou Muita coisa pode acontecer Você viu Aí A FIA fez a parte dela No seu jantode No lugar Senhores Nós fizemos a nossa parte Depois o cara Não podia mandar o cara largar da Alemanha Tá certo? Ele largou lá do box Ainda depois parou de novo Fizemos a nossa parte Faltou 200 mililitros Não pode Não pode Desregulamento que não pode Não pode Então tá bom Então não pode Então tá errado Tá errado A Red Bull Confiou no fabricante do motor Dançado Que o pior é agora É o fabricante tá jurando Que tá lá dentro da célula Se tiver Não Se tiver Não vai ser novidade nenhuma Mas vai piorar Vai Vai piorar Mas enfim Porque os meninos Acho que ficaram na deles Grosjean O Maldonado Eu acho que Não pode Você não pode culpar o Maldonado Também acho que não Ele veio travado Pra não dar no carro O cara vem pra dentro Só se não dá Você não pode voltar assim De repente Só porque você passou Meu carro Entra Bate nego Como ele tirou o pé A hora que o Vettel Foi pra dentro Na largada da última Lembra? Não vou tirar o pé Ah é Não vai Vamos ver se não Ah na hora Meu Quem tem Tem Aí Se quer mostrar Que não tira o pé O que que deu Com o Serginho E com o Maldonado E com o Felipe Só que com o Felipe Se bateu Não deu mais Aí ferrou a vida do outro Quando veio pra frente dele Só fez na ambança Porque o Felipe já tava acelerando Só fez na ambança Meu filho até me perguntou Pai Você não acha que ele ficou Transtornado Com o Passão por Fora Que ele tomou Do Alonso E por isso Depois ele começou A fazer um monte de Pode ser Pode ser Pode ser Porque quando você Toma uma por fora Já é desagradável Mas tomar por fora De um carro manco É mais desagradável ainda Tá certo? Que tomou por fora Bom Deve ser uma McLaren É uma McLaren Com certeza Não é uma McLaren É uma Ferrari Para Desarruma a cabeça De qualquer um Não O cara ficou alucinado Aí quis passar de qualquer jeito Deu no que deu E você começa a apelar Você perde o juízo E não pode desconcentrar Aí nesse ponto Entra o alemãozinho O alemãozinho é frio É frio Ele é frio E entra no rádio E vamos acreditar Rapaziada E vem fazendo a parte dele Pem, pem, pem Deu tudo errado Tem que trocar asas Porque está faltando Não sei o que lá Que cai ou tira Põe asas Vamos começar de novo Rapaziada E vamos Pem, pem, pem Aí ó Não, não Foi impressionante Foi impressionante Quando eu vi ele Atrás do Alonso Eu falei Meu Deus Não, e o gozado Que passa aquele rodapé Não passa o rodapé E eu fazendo uma corrida Só de olho no rodapé E só vendo Vigésimo quinto Vigésimo primeiro Décimo nove Décimo sete E eu falava Comigo Lá vem o cara Bom E vinha mesmo Com o carro que eles tem E nesse ponto É fantástico Tem que tirar o boné Por isso é que eu tenho As minhas dúvidas Com relação ao conjunto A Red Bull não ia fazer isso O que? A trocar Colocar 200 ml a menos No combustível Que para o carro Para esse carro aí Não faz diferença Mas se tiver É uma clara que aconteceu Com o Hamilton Lá em Barcelona É Lembra? Ele perdeu E também teve que pagar Em último Exatamente o mesmo problema Sei lá Bom Vamos lá Naquela época abafaram Agora precisa ver O que o Mercedes falou Mas hoje também Do jeito que as coisas Andam estremecidas Bom Vamos para as perguntas Um Inato Olá mestre Simplesmente não vou me irritar O Burt comentou Que o Alonso Estava exausto Por ter levado Aquela carroça Em segundo lugar Vocês acreditam Que o carro É mesmo isso? Na minha opinião O Choronzo Estava com aquela cara Porque viu o Vector Lagado dos boxes E chegaram em terceiro Isso é tudo Isso é duro de ver Um grande abraço Para vocês Incríveis e saudosos E chegaram em terceiro Para a Dalt E compraria Inato Isso desacorçou Isso desacorçou Na verdade O duro é Que a Ferrari É que a Ferrari Muitas peças Muitas peças Foram dispensadas Sem você ter testado Todas as possibilidades Porque não há tempo Ainda mais quando chove No primeiro treino Aí é que você fica Com menos tempo ainda Então você às vezes Partindo de uma De um baseline De uma peça Você tem que adaptar Outras a essa E às vezes você não tem Tempo de treino Para trazer Então se experimentou duas Mas tinham seis Para experimentar Já não deu resultado Você tira aquela peça Descarta e joga fora Quem garante Que das próximas quatro Não teria um resultado melhor Então é aquela correria Que vai ficando Em cima da hora A tensão vai acumulando A Itália É uma fornalha De cobrança Certo? Então Não é que o seu Está na reta Você mora dentro Da reta Não É Você já está na reta Entendeu? Então Porque é assim Quando você tem que Já que você vai ter que Trabalhar com o diabo Você tem o diabo Que você conhece E o diabo Que você não conhece Pois Dom Bobit Escolha o que você conhece Pelo menos você sabe De onde vem o chumbo Se você pegar O que você não conhece Ele vai te pegar No contrapé Então a situação da Ferrari É ou é ou é Aí Dá essas esperniadas O Alonso reclama Na hora errada Não era para reclamar Aí vem o presidente Panos quentes Abafa Aí vai o Dominicali Segura o Rojão Pelo lado de cá O Felipe fica No meio campo O Felipe Manera daqui Segura dali O Alonso perde a paciência Vou botar no Twitter Cancela o Twitter Suspende Tira do ar o Twitter Chama lá o pentelho Lá do Relações Públicas Imprensa Públicas Que é o pentelho O terror Luca Colayani Luca Colayani Aqui não há praga De mar Aqui não há praga O título mudou Quatro vezes de mão Durante a corrida E foi parar Na mão do outro Depois da vistoria Então tudo Em corrida Tudo pode acontecer Resta o Alonso Continuar fazendo O que ele fez Nesse finalzinho Vim perto Mas se o cara Dá uma errada Ele passa E sai campeão O que fazer O que fazer Abraço em ator Abraço O Mário Pergunta se a gente tem Alguma notícia A Globo vai passar Vai arrumar No meio de passar Acha e ouvir Eu ia perguntar isso Para você A minha pergunta E do Mário A minha informação Eu tenho uma informação A informação é que a Globo Ainda não sabe O que vai fazer Ô louco É Não está definido Se não vai passar Mas pelo amor de Deus Não vão pôr um jogo aqui E o quadrinho embaixo Nem vice-versa, né Não está definido Se não vai passar Se vai passar Se vão trazer um jogo Mais cedo Para transmitir o jogo E depois transmitir a corrida A Globo pode isso Pode Pode A Globo pode Se Porque daí o jogo Começaria às três Acabaria às cinco E entraria com a corrida Às cinco Se vai passar Se vai deixar A Esporte TV passar E a Globo passa Para o futebol A Esporte TV passaria A corrida Seria uma opção legal Seria uma opção Se vai colocar Por exemplo No site No globesport.com Ao vivo Teria condição também De fazer isso Também Seria bom Então Tem N opções A informação que eu tenho A informação de hoje Inclusive É que ainda não sabe O que vai fazer Que coisa Então nada definido Porque daqui a quinze dias Esse domingo Outro Porque você vê que O Mário mesmo fala Que a trigésima Estava rodada E ainda não tem os horários Então acho que Está esperando uma posição Da Globo Então pode ser que puxe Pode ser que puxe Pode ser que puxe Porque não Ela é poderosa Não E você sabe Eu estava vendo O pessoal Sem querer defender nada Ninguém Mas por exemplo Eu gosto muito de futebol americano Assisto Ninguém E quem manda os horários Tem futebol americano Na quinta No domingo E na segunda Quem manda são as emissoras de TV Um abraço Claro E não é uma emissora só Não E é o povo E é o povo Claro É o povo É o povo É o povo Não dá para correr Contra isso Então dá A Globo Se ela resolver Pinsar um jogo Para colocar as três horas Para passar esse jogo Depois passar a corrida Seria normal fazer isso Inclusive Atenderia todo mundo Quem quer meu futebol Opa Claro Claro Eu acho isso mais provável Mas agora já é opinião minha Do que colocar no Esporte TV Ajoelhemos Vamos torcer Não é? Vamos torcer Porque Diga O Ricardo Tavares Que tinha ainda Uma certa desconfiança Na capacidade do Véter De fazer uma boa corrida Na grana de trás Acho que agora limou Agora depois dessa Limou Limou Acabou Mudou a opinião O alemão fez uma bela corrida Ele acha que os dois Merecem ser campeões E é justo né? Eu também acho São pilotos do mesmo nível Não tem O outro é melhor Um pentelionésimo Depende do carro Depende do carro É aquilo que nós comentamos Um é 10,999 O outro é 10,998 Aí inverte o carro Inverte o 9,99 9,998 Não é porque um é O outro é pangaré Esse de pangaré Não tem nada Doce ilusão Não Doce ilusão É um piloto de playstation Ah é Depois ele perguntou se a gente não acha aquilo O Edgar já falou que sim O Londres ligou para o Carlos Impedindo mais alguma Brincando Eu juro que não li o seu e-mail antes Mas isso é uma coisa Por isso que eu fico tocando O outro já ligou lá Manda mais 10 Por causa do Sérgio Pérez Realmente Que coisa Depois que assinou o Hamilton e o Pérez A McLaren não ganhou mais corrida O Hamilton praticamente não marcou mais pontos O Sérgio Pérez só fez besteira E o que é pior A Mercedes piorou E a Mercedes foi andar quase junto com a HRT O Luiz Hamilton cada vez que passa Gás, gás Chamo box Tem certeza que eu passei a Mercedes Passou sim Quem era? Era o Nico Não, não, tá bravo E quando ele passa o Schumacher Ele fica mais azedo Gás, passei o Schumacher Passou Mas é o meu carro É o que vem Isso mesmo Pus volta no Schumacher Que tristeza Tá bravo Que tristeza Não, não, tá bravo O final de temporada do Schumacher Sabe o que eu fico triste? Não precisava isso Não O Schumacher não precisava passar por nada disso É duro, não sabe a hora de parar Aí toma no contrapé E olha, ainda tá Vendo se vai ter algum cargozinho Ainda vai ver se vai ter algum cargozinho lá na Mercedes Quase grana que ele tinha Eu faria uma oferta para o presidente de Zambuano Quer vender aí? Pago a cash Não, não, não Pago o cash Não tem mais injeção Essa compra com tudo que está aqui dentro É minha E com a volta do Kimi Porque falaram Não, porque ficou lá muito tempo fora Então perdeu a mão E o Kimi? É verdade Perdeu a orelha É Você viu? Isso que capotou de carro de Vali É, entendeu? Que dureza Não, mas me dá tristeza ouvir isso Não, foi ver se tinha um lugar Mas o Schumacher Vocês estão falando do Schumacher Tá bom, eu tenho minhas exceções com o Schumacher Eu vou parar Na pior dos espaços eu não tenho campeão do mundo Ainda que fosse um campeão do mundo Tem que tomar denso no cara desse Lógico, lógico Olha que fim Não, o fim é lamentável É lamentável Que tristeza Realmente é lamentável Que tristeza O JCS que acompanha a Fórmula desde 69 pelas revistas Opa E desde as primeiras transmissões com o Bolacha a 30 quilos atrás Ah, bom, é verdade O 30 ele quis dizer 130 quilos atrás Ah, bom E o mesmo Reginaldo Levy Lembro-me também José de Almeida Geraldo José de Almeida Marrando de repente lá Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo É verdade Eu tinha ataques na frente da minha televisão Que era lenha naquela época É, e quanto é O Edson desceu o retão Lembra disso, Edgar? Nossa senhora Eu tava lá no final do retão Que nem uma múmia É, é Acho que ele narrou uma única vez Era de amargar E nós reclama do Galvão É, é verdade Na opinião de vocês Qual é o melhor narrador? Não vale o Edgar Porque também é pra poder Não, eu tô fora, já parei E o melhor comentarista da TV Na minha opinião O melhor comentarista Isso mesmo Maiúsculo é sem dúvida Ah, sem dúvida Temos dito aqui Temos dito aqui Realmente sem dúvida E outro dia até questionei Por que o Lito não tá na Globo Eu não entendo Eu também não entendo O Edgar falou isso semana passada Não, não devo me preocupar Porque eu não entendo isso Não consigo Com todo respeito Ao Burt, ao Reginaldo Meu querido amigo Reginaldo Ao Burt Mas o Lito podia estar junto E acrescentar na transmissão Lógico Tá certo? Mas enfim Podemos estar dizendo É o Zébio O Reginaldo O Burt e o Lito Fechou Não precisa mais nada Isso ia ficar maravilhoso Pra todo mundo assistir E como narrador, Edgar? Se não vale você Acabei de falar É o Zébio É o Zébio É o Zébio Sobre Narrador Narrador Na acepção soberba O Zébio é o narrador profissional Isso Estou me revindo Com todo respeito A todos os outros Mas hoje Hoje como telespectador Eu já estou fora Não tem uma nave Claro Tenho muito prazer De fazer as coisas Que eu faço Com os meus amigos No Recife Mas eu já parei Então E assim Só me esforcei Pra tentar fazer O melhor possível Mas Essas coisas Normalmente são vocês Que estão no outro lado Que decidem Quem vocês gostam de ouvir Mas aí Isso é muito pessoal De cada um Por isso que eu acho Que sabe E o Zébio Burke Reginaldo E o Lito Nossa Pra mim Nossa Era tudo que eu queria na vida Eu também Eu também Bom Jota Sérgio Eu tenho mais perguntas Temos que passar Que está acabando já o programa Doando O Vettel não abusou da sorte A ultrapassar o Buton Daquela maneira Ele arriscou 12 pontos Garantidíssimo Mas ele arriscou Porque era o Buton Exatamente Bem respondido Na mosca Curto e grosso Que era o Buton Imagina se fosse o Maldonado Não, ele não ia fazer Imagina Ia chegar em oitavo Menor do que fazer Dois pontos Do que perder 12 Ele arriscou Porque era o Buton Exatamente Conhecer teu adversário Faz parte do Né Edgar Faz parte do piloto Quando tens que brigar com o diabo Tens o conhecido e o desconhecido Pega o conhecido Você sabe de onde veio o chumbo O Ricardo Silva Tá certo E quando o carro é bom Ele vai bem Em diversos tipos de pista rápida Trabalho O Vettel é o único Pode sair campeão Do Texas Quais os desafios Para as equipes Para acertar o carro Na estreia da pista Num momento tão decisivo Ferrari e Red Bull Qual delas adaptaria mais rápido E dar uma nova pista Teoricamente A Red Bull se adapta Melhor que a Ferrari Em qualquer lugar O carro é bom Se adapta em qualquer lugar Você só vai Depois fazer a operação Acabamento Eles vão partir com o carro O computador vai dar o baseline Eles vão passar as informações O computador dá o baseline Eles dão uma retrabalhadinha O Vettel vai andar na sexta-feira E aí começa o pente fino Então não pode chover sexta Porque ali é que vai dar o pente fino No acerto básico Quando você sai de um projeto bom É mais fácil Quando você sai Quero ver a HRT Para acertar o carro Meu Deus do céu Mas enfim O Jarbão pergunta Qual a corrida foi mais cardíaca A Nascar F1 Não sei dizer Porque a Nascar foi bem cardíaca Pela chegada que eu vi Não sei dizer Jarbão Fico com as duas Eu também Eu prefiro que eu vi aqui Da chegada Porque eu não consegui ver Isso aí Eu vi só um pouco a do Nelsinho Mas realmente é Tudo indica que sim Tem um fã do Edgar aqui Que cruzou o Edgar O Gustavo Conheci o Gustavão Gente finíssima Não é? Gente finíssima Estava lá Inclusive o Kepler também estava Mas eu correndo para baixo Apagando o incêndio 500 mil Não deu para dar atenção Mas deu para dar um abraço Em cada um rapidinho Mas o Gustavão Gente finíssima O Kepler já conheceu do ano passado Continuou Nossa com as estatísticas 534 estatísticas Quando eu li estatísticas Shazam Chega amanhã aí Aí já deu uma olhada Mas já passando Já tinha que voar Ah meu Deus do céu Difícil Quando você vai para trabalhar É difícil Mas rapaziada Valeu viu Obrigado Um grande abraço Valeu Edgar Até segunda Até segunda Valeu Um abraço Até mais Tchau